Jardim Esperança A qualidade do seu sorriso. Clínica Odontológica Odonto Sim. Diga sim pro seu sorriso. Avenida Ezio Cardoso da Fonseca, número 2, no Jardim Esperança. Telefone 2646-9148. Jardim Esperança Continue ligado. Agora, não basta você só estar ligado não. Você tem que participar comigo. Porque nós temos aqui os momentos, né, auge aqui do programa. E com certeza é a sua participação. É você, direto da tua casa, né, que dá o dinamismo aqui da nossa programação. E eu tento fazer a minha parte, agora deixando bem claro das minhas limitações. Então ajuda aí pra gente poder conseguir vencer mais um dia, rapaz. Então, é mais uma oportunidade, né, que foi cedida aí. E eu não posso deixar de falar. É, sexta-feira. Antes de eu começar a falar, deixa eu dar bom dia aqui à nossa equipe. Leonardo Mendes, bom dia. Bom dia. Tudo correndo dentro, legal mesmo? Tranquilo. Opa, que tá beleza, hein. Leonardo, então o seguinte, como é que foi pra vir aí do Grande Jardim Esperança? Foi de chuva. Chovendo, né? Levou uma chuvinha nas costas aí? Na frente mesmo. Ah, na frente mesmo. De motoca, né? O cara vem de motoca, vem com uma chuvinha na frente aí, legal. Meu amigo Ender Santos. E aí, Ender? Bom dia. Bom dia, tudo tranquilo? Você também foi tranquilo? Pegou uma chuvinha? Não peguei nada. Não pegou nada. É, o Ender, ele tá bem assim. Calma, meu Ender. Pode ficar tranquilo, né? Não molhou, não pegou nada. Olha, faz o seguinte, rapaz. Faça com que não pegue nada aqui hoje no programa. Sabe como? Participando com a gente. Tá legal? Leonardo Mendes, coloca na telinha o nosso telefone. Pessoal que tá no Facebook aí, de o quaresma. É isso mesmo. Sou eu. Esse orelhudo aqui, né? Que às vezes você só acompanha aí pelas redes sociais. Tô aqui ao vivo com você, te dando a possibilidade de você interagir comigo, legal? Além de mandar bom dia, ainda eu consigo manter aqui... Presta atenção. É só hoje, hein? Porque amanhã Deus pertence. Então ainda hoje eu consigo manter a sua liberdade de expressão. Fala o seguinte, amigo. Continua aquele padrão também de botar pra fora o coração tá cheio? Então fica à vontade, legal? Olha, falando em botar pra fora o coração tá cheio, nós temos várias reclamações, principalmente de um setor. Setor de correspondência. Tá tendo dificuldade de chegar à sua correspondência, na sua casa? Pois é. O problema não é só teu, não. Legal? Muita gente aí tá com esse problema. Recebi várias reclamações. Ô, Leonardo, lembra da Jaqueline Taylor? Jaqueline Taylor aí que tem um projeto sensacional. A professora Jaqueline da escola... Professor Renato Azevedo, um projeto sensacional. Tirou as crianças da parte interna da escola e levando pra fazer trabalho na área externa. Principalmente trabalhando o lado humano, certo? Trabalhando o lado humano, a questão humanitária, fazendo projeto social, atendendo faixa etária específica. No ano de 2015, ela trabalhou aí a criança e o adolescente, né? E esse ano, 2016, encerrou aí atendendo aí o pessoal da melhor idade. Pois é, rapaz. Nós temos aqui reclamação da nossa amiga professora Jaqueline Taylor, porque passou três horas em uma fila do Correio, não é mesmo? E não tá conseguindo aí ser atendido, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar vários vídeos que foram encaminhados aí pra gente. Galera, olha, a rede social aí nos últimos... na última semana, oito, dez dias, né? Tem focado muito essa questão que tá acontecendo no Espírito Santo. Pois é, rapaz. O medo era que eles chegassem aqui no estado do Rio de Janeiro. Seria a paralisação aí dos policiais, da categoria de policial militar, certo? Do estado do Rio de Janeiro. Não é, rapaz? Nós estamos aí com esse problema aqui agora, em Caprio. Nós estamos aí com familiares que estão acampados desde ontem de frente ao 25º Batalhão. Já estivemos lá, falamos com o pessoal. Vamos fazer o seguinte, eu vou trazer aqui pra vocês, já nesse primeiro momento, né? Aí algumas pessoas já falando com a gente. São familiares, né? Esposa, mães, avós. Teve ali avó de militar, né? Filhos que estão acampados. Você que tá acompanhando aí pelas redes sociais, já viu que eu já postei aí uma palhazinha, né? Leonardo, tem como a gente mostrar aí, Léo? Tem pessoal que tá aí em casa, eu já mostrei aqui que eu já passei lá agora de manhã, né? E já fiz aqui algumas... Não foi não, Leonardo? Não tem problema, a gente vai buscar aí outro caminho. Por que não foi? Ué, sei lá, rapaz. Será que a minha internet aqui pipocou? Será que eu tô falando aqui? Não, o pessoal tá aqui, ó. Diz que tá ao vivo aqui comigo, tá participando, tá transmitindo aqui. Leonardo, você já fez aquele teste? Não, tá aqui, ó. Já tem até o pessoal aqui, ó. Olha a produção, tá acompanhando a gente, hein? É. É, produção, tá lá no Parque Eldorado 2, né? Vulgo Valão, isso é, né? Parque Eldorado 2, tá lá acompanhando a gente, né? Direto lá pelo Facebook também, ao vivo. Ó, galera do Jardim Esperança, deixa eu me empolgar aqui, quando eu falo do Jardim Esperança, eu me empolgo. Estou ao vivo com você agora, tá? Então, nesse momento, agora são 8 horas e 52 minutos. Pode ligar aqui pra mim. Leonardo, você botou o telefone na telinha aí? Botei. Por favor, coloque se possível, botar aí, pode sair ovo, pode entrar ovo, então coloque aqui no ar, aqui, né, 2648-9008, o pessoal quiser participar comigo, até pra ver como é que tá ali aquela situação do grande Jardim Esperança, tá? Leonardo, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar aqui, já tá aqui, colocou aí o telefone? Pessoal, vamos ligar pra cá, tá tudo tranquilo aí no Jardim Esperança? Tá tudo beleza? Se tiver beleza, é motivo também pra você ligar pra cá pra gente, né? E pra poder aí, agradecer se foi em relação a serviço público ou não, mas pra parabenizar sim, né? Agradecimento a gente faz se tiver a contento, a gente sabe que tem acontecido algumas ações aí, se for fazer referência, se destaca, né? Mas vamos falar o seguinte, das obrigações, então a gente parabeniza quem tá fazendo, agradecer nem tanto, né? Porque isso não é tanto motivo pra tá agradecendo, mas fala o seguinte, o status é seu, né? O sentimento é seu, você fica à vontade, não é imposição nenhuma, legal? Lembrando, nós estamos falando aqui, eu vou mostrar aqui agora, né? Eu já estive agora de manhã no 25º Batalhão, e a gente vai estar falando aqui com uma das pessoas aí que faz parte da família dos militares. Agora presta atenção, enquanto os familiares estão acampados, a polícia não parou, a polícia não parou, presta atenção. Não, ontem, por exemplo, foi aí tirar de circulação aquele, aquele, aquele o quê? Como é que eu vou citar aquele camarada? Aquele camarada, vamos dizer assim, né? Vamos dizer, aquele cara que espancou brutalmente uma criança de 12 anos. Nós mostramos o vídeo dele aqui ontem, né? A polícia militar conseguiu tirar esse doente. Esse cara só pode ser doente, tá? Não tô aqui, olha, sua gente, tô aqui pra julgar ninguém. Agora é uma pessoa que tem que ser avaliada, né? Uma pessoa que tem que ser avaliada. Antes de querer condenar, antes de querer aí já pré-julgar, esse cara tem que ser avaliado. Como é que o cara simplesmente passa por uma pessoa, por uma criança de 12 anos, e olha, espanca ao ponto de tentar matá-lo. Uma situação, uma situação complicada, né? Muito complicada. Então esse cara, ele é digno não de pena, mas de tratamento, né? É digno de pena, eu não falo pena, mas de tratamento sim. Com um cara desse não pode ser normal, né? Pelo amor de Deus, qual o grau de estresse que esse cara tá aí, tem passado? Qual é o grau de abandono que esse cara teve também, né? Porque agora é mole querer condenar. Mas vamos levar pra esse lado, né? Até pra não buscar culpados. Pois é, já temos aqui mais deles. Você já pode procurar aí nas redes sociais, nos blogs que a gente tem que dar crédito, que faz um ótimo trabalho, o portal de notícias. Hoje nós temos aí dois portais de notícias que é muito acompanhado, praticamente em todo o estado do Rio de Janeiro, que saiu de blog Decaprio, RC24H, né? O fato no ato tá aí bombando. Nós temos aí Fique Bem Informado. O RC era antigamente o blog da Renata Cristiane. E o Fique Bem Informado, o antigo aí, repórter eduandesilva.blogspot. Então pode entrar aí que já tem essas imagens. E a gente vai estar mostrando aqui também as imagens. Tem a foto aí desse camarada. Ontem nós mostramos o vídeo e era ele mesmo, hein? O vídeo da bicicleta é ali mesmo. Vamos voltar pra cá, Eduardo? Vamos voltar pra cá. Gente, fica ligado que a gente vai trazer aí essa patrulha, aí hoje, aqui do Informe Local, e a gente vai ter o nosso convidado, hein? A gente vai falar de carnaval, né? A gente vai bater um papo aqui. Essa semana a gente deu um foco, né? A gente vai trazer aqui, né, a parada... Até esqueci, o nome é Temeia. É o seguinte, que merda é essa? Tradicionalíssimo bloco de rua, certo? Aí eu acho que é um dos mais antigos blocos de rua do estado, rapaz, né? É o que merda é essa, tá? Agora, se encostar, cresce, não é isso? Se encostar, encosta que ele cresce também. Aí, Leonardo, fica um pouquinho distante porque se encostar o negócio cresce. Já estou aqui com o meu amigo Didi e com o meu amigo Beto Lima. Pode mostrar, rapaziada, aqui, Leonardo, já pra gente dar um bom dia pra eles, que eles vão fazer o programa aqui comigo, né? Vou dar bom dia. Vamos fazer o papel receptivo daqui, meu amigo Didi. Já está funcionando, Didi? Tem microfone aqui que não funciona, não, mas esse funciona, tá? Bom dia, Didi. Obrigado por você estar aqui, pra dar credibilidade ao nosso programa e vai fazer parte aqui hoje da nossa bancada. Bom dia, Didi. Bom dia, Dil. Bom dia, telespectador da JTV. Mas é um prazer, Andil. Graças a Deus você abriu essa porta, como sempre, porque merda é essa, e para todas as agremiações. E falando do carnaval, estamos aí a ponto de fazer essa alegria pro povo que está merecendo. Com certeza. Falando de carnaval, esse cara entende, né? Pois é. E tem novidade aí, porque o que merda é essa, há muito, muito tempo, vem aí se reinventando pra continuar mantendo a tradição da cultura do carnaval, né? De Cabo Frio, carnaval de bloco. Nosso amigo Bebeto Lima, bom dia, Bebeto. Tudo tranquilo? Bom dia, Dil. Bom dia a todos. Tudo tranquilo. Também pra falar de carnaval. Falar de carnaval e falar do bloco, né? Com certeza. Se encostar e cresce? Cresce, cresce. Tá crescendo devagarzinho. Devagarzinho tá crescendo, é um dos blocos aí. Acho que é um dos... É, o caçulinho, né? Ou é um dos... É, o caçulinho aqui. Eu acho que é sim. É, é um dos caçulinhos aí. Por isso que ele falou. Agora, preste atenção, gente. A gente, né? Se encostar, vai crescendo. Então, é o bloco dele que tá aí. Tem uma novidade. O bloco que merda é essa? Tem a tradição de rodar na cidade, né? Sai e a gente vai até falar como é que vai ser hoje a dinâmica desse bloco pra atender o fulião. Aquele fulião ali, né? Da parte central de Cabo Frio. Na verdade, fulião de tudo quanto é lugar. É só chegar lá que você é muito bem recebido, certo? Leonardo Mendes, joga aqui no ar. Vamos mostrar aqui agora que a gente vai bater um papo. Lembrando que... Opa! É muita coisa no quengo do cara aqui, né? Lembrando que hoje também a gente vai estar aqui com o Reinaldo Caó. O Reinaldo Caó aí, acho que ele tá responsável pela superintendência dos espaços culturais aqui da cidade de Capriu. E vai trazer alguns artistas aqui. Vai bater um papo com a gente. A gente tá aguardando aí. Reinaldo Caó. Legal? Leonardo, joga no ar. Joga, agora vai. Agora eu vou mostrar aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar. Então, isso foi agora de manhã. O áudio tá beleza? Tá tudo tranquilo? Vai com o áudio. Volta pra mim, Leonardo. Volta pra mim, Leonardo. Me ajuda, Leonardo. Aí depois que eu jogo a parada no ar que ele ligou o cabinho hoje, aí eu já meto a mão por trás, já preocupado, né? Leonardo, esse negócio de ligar o cabo é contigo, rapaz. Eu só posso botar pra dentro se você liberar, né? Eu sou um cara que eu sou meio ativo, né? Mas... Você é ativo ou passivo? Já tá aqui. Olha só, o cabo já tá aqui, Leonardo. Só o time pra você. É, tá ele lá. Você é ativo ou passivo? Ah, rapaz, eu sou o que você precisar, né? O que você precisar, a gente é aqui. Dependendo da necessidade, a gente vai estar aqui. A gente não tem esse papo de preconceito, não, tá? Então, por favor, me ajuda aqui, né? Televisão pobre é uma danada, né, rapaz? Tem que se virar no 600. Aqui o cara tem que ajoelhar todo dia, né? Mesmo porque pra Deus atender as pressas tem que ter um sacrifício. Tem gente que quer rezar e quer rezar em pé. Não, dá uma ajoelhadinha, né? Leonardo praticamente joelha todo dia aqui, né? Leonardo, posso voltar aqui, Leonardo? Posso agora? Bora, então vamos lá. Vamos lá. Joga hoje, já foi. Bom dia, Caprio. Bom dia, região dos lagos. Então, vocês que têm acompanhado a Jove TV, o programa Informa Local, a gente que tá todos os dias aí pelas manhãs, né, da nossa cidade, hoje, por todo mundo, através aí da internet. Olha, pois é, chegou aqui no Rio de Janeiro. Esse movimento aí que você tá se alastrando pro país inteiro. Chegou no Rio de Janeiro, nós em Caprio, né? Já tá aqui, familiares, já estão acampados aqui, em frente ao 25º Batalhão, pra começar um manifesto. Na verdade, desde ontem, aí já tem notícia que esse pessoal já tá aqui. Desde ontem, eles já estão acampados aqui. Eu vou falar com um aqui, os parentes, né, de policial. A gente não vai mostrar o rosto, até pra gente entender qual é a ideia, né? Bom dia. Bom dia. Não vou citar o nome, a gente começa só. Vou chamar você de S, tá bom? S, S aí, de superação, de superior. Vamos fazer o seguinte, fala pra gente. Essa é a ideia. Vocês estão acampados aqui. Por favor, presta atenção, gente. Daqui a pouquinho a gente vai estar mostrando essa entrevista. Legal? Os pessoal já estão acampados aí, em frente ao 25º Batalhão. Daqui a pouco a gente vai ouvir, né? O motivo que o pessoal do Estado do Rio de Janeiro, os familiares, também estão aderindo aí esse movimento que está espalhando no mundo, no Brasil, rapaz. Se parar no mundo, parou, né, Renato? Renato, cadê meu remedinho? Cadê meu remedinho? Não tomei meu remedinho hoje, né? Por quê? Porque não deu tempo, Renato. Legal? Olha, agora são nove horas e um minuto. A gente vai, olha, além aqui disso que a gente está falando, a gente está falando de muito mais coisa aqui, tá? Só você ficar ligadinho aqui comigo, certo? Nós temos aí a polícia trabalhando dentro aí da nossa patrulha do Relígio 20º aqui do Batalhão, nós tivemos aí a ação da polícia, né, que prendeu aí, retirou, prendeu, né, e também conseguiu aí recuperar veículos roubados, tudo isso na nossa região. Tentativa de homicídio, certo? E uma participação efetiva, principalmente de uma faixa etária cada vez menor aí no crime, né, que é do nosso jovem e do nosso adolescente e da nossa criançada. Legal? Legal, a gente vai trazer todas essas informações aqui pra você que está ligadinho comigo. Renato, olha só, eu quero mostrar já de cara aqui, nós temos aqui a imagem, nós temos um vídeo aqui do principal suspeito de ataque à polícia, né, a polícia militar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, Léo. É, não sei se está com mal. Joga aqui pra mim, Renato. Pera aí, meu Deus do céu, não joga agora não. Aqui tem um negócio aqui. Vai, pode jogar agora, Renato. Ó, essas imagens aí já estão na internet. Esse rapazinho aí, né, que foi suspeito e até então ele era suspeito. Agora, né, ele é réu confesso. Também, né, com carinho daquele que está sendo conduzido ali, como é que não confessa, né? Carinhosamente, aquele tapinha nas costas, né? E aí não tem como confessar, tá? Então, está aí confessando e você precisa ver o motivo tosco. Leonardo, vamos fazer o seguinte, vamos ver o que que diz, se tem alguma... Tá aqui, vamos ver aqui, só imagens aí. Ó, está aí ele abaixando a cabeça. Não sei se dá pra ouvir o áudio dele aí, tá? Ó, a bicicleta. Está chegando áudio aí, Leonardo? Não está chegando áudio aí, não? Mas estou mandando áudio aí pra você, tá? Eu acho que tem a entrevista aí da Renata Cristiane. Vamos ver se a gente recompera esse áudio aí, tá, Léo? Daqui a pouco a gente vai mostrar. Parece que tem uma entrevista. Parece que está falando com ele aqui, tá? Está aí no blog da Renata Cristiane, rc.com.br, rc24h.com.br. Está aqui, né, na Renata. Você pode já procurar. A gente vai mostrar aqui também, legal? Você fica ligadinho que a gente vai estar mostrando aí, ok? A gente vai falar dos movimentos. Obrigado, Léo. Pode voltar aqui pra mim? Olha só, a gente vai falar também aí como é que vai ficar esse final de semana. Vamos dar aquela famosa voltinha na praia, né, Leonardo? Aproveitar aí na Praia do Forte, Praia das Conchas, Praia do Peró. E a gente vai no Jardim Esperança, não? O patrão vai disponibilizar aquela filmadura lá pra gente? Vai ter, vai ter. Melhor não cobrar nada do patrão. Não esquece o patrão que ele está... Olha, a cadeira está lá na reserva do Peró. Já mandando... Está aqui, já mandando na lua aqui, ó. Estou ligadinho em vocês. Patrão, pode ter pessoa melhor do que o senhor, mas é difícil, tá? É muito difícil ter pessoa melhor do que o senhor. Então, é até pra que... Gente, o pessoal que está em casa, isso não é puxação de saco, não. É pura verdade. O patrão é gente fina. Didi conhece. Bebeto Lima tem que conhece. É um cara finíssimo. Não pesa 30 quilos, né? Não pesa 30 quilos. O pé à cabeça pode fazer. É o cara que desvia facilmente de qualquer pingo de chuva. Então, é gente boa, legal? Deixa eu já mandar um alô aqui pro pessoal. Bastante gente aqui já falando aqui comigo. Ó, nós temos aqui o Brandão, aí da Praça Ayrton Senna. É muita gente já mandando alô aqui pra mim. Deixa eu ver se a gente consegue já aproveitar aqui, né? O Flávio Santos. Bom dia, meu amigo Flávio, que vai estar estreando hoje o programa. Frente a frente aí com o Flávio, né? Então, fica ligadinho que nós temos aí. Programa novo hoje na grade da JofTV. Tassiana, professora Tassiana aqui, ó. Um bom dia, professora. Obrigado aí pela sua audiência, né? Janete do Braga, né? Olha, diz que tá ligadinho no nosso programa. Manda um abraço aí pra mim. Opa, olha o abração pra você aí. Ó, vê se pega aí. Pegou? Então tá aí o abraço aí pra minha amiga, né? É Janete do Braga, né? Então, aí. Janete, vou lá comer aquela galinha com a empique que você me prometeu, hein? É, rapaz, né? Janete não sabe, né? Se tem alguém que come mais galinha do que eu, só se for um galo. Porque, meu amigo, vai gostar de galinha assim lá na China. É galinha ave, Leonardo. Poxa, brincadeira. Ah, é, galinha ave. O cara já muda tudo aqui, tá? Prepara aquela galinha com a empique lá. Lá em São Jacinto, naquele sítio maravilhoso que a gente vai estar lá, tá? Meu amigo Barley Silva, ó. Pedindo socorro aqui pro Guarani. Está afundando na lixeira. É mesmo, rapaz. Mas, ó, a prefeitura já fez uma operação aí, né? No Guarani, rapaz. Se você está afundando aí na lixeira que já foi feita uma operação, nos outros lugares aí já está afundado há muito tempo, né? Wallace Smith. Mandar um abraço aí para o Wallace. Marcelo. Marcelo Inácio está mandando um bom dia aqui, né? Olha, Marcelo Inácio. Parênteses de PMs acompanha em frente aí o batalhão em Capriu. Isso é verídico? Verídico. Já está aí. Você pode aqui ver aí no nosso programa aqui, tá? Celso Campista. É, aí o ex-vereador Celso Campista lá de Itamuz acompanhando a gente aqui pela programação da Jove TV. Um abraço, Celso Campista. Um abraço, pessoal aí de Itamuz. Legal? E olha, aqui também é um espaço que você pode se pronunciar, tá? Você pode ficar aqui acompanhando a gente. E olha, pode participar. Contribui aqui, né? Contribua aqui com a, né? Com a nossa performance. Pois é, a minha pauta não mudou. Certo? Você que acompanha o programa aí há mais de 10 anos, né? Um diazinho há mais de 10 anos, sabe que a minha pauta não mudou. Principalmente o toque principal, que é a minha ignorância. Certo? Então, eu preciso sair daqui melhor do que cheguei. Eu preciso deixar de ignorar determinados fatos. E aí eu preciso de você, né? Que entende de algum assunto, que quer questionar algum assunto. Venha comigo, que junto a gente vai buscar a solução, né? Vamos buscar a informação e a gente vai se tornar um cidadão melhor formado. Informação forma o cidadão. Legal? E aí essa responsabilidade eu não deixo só para vocês, não. Nosso convidado também, né? Os convidados que vêm aqui têm essa responsabilidade de trazer informação do assunto que eles dominam. Para mim, é deixar aqui melhor do que eu cheguei. E aqui tem dado certo essa parada, hein? Vamos que vamos. Leonardo, a gente vai para a praia agora. Como é que a gente vai fazer? Apoio cultural? Então vamos para o apoio. É rapidinho, rapidinho mesmo. Não vai doer nada. E voltamos já já. O Eliton Barreto Contabilidade. Há mais de 19 anos prestando serviços de qualidade. Atuamos na área de legalização de empresas, legalização de igrejas e associações, contabilidade em geral, departamento pessoal, imposto de renda. Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br. O Eliton Barreto Contabilidade, rua Casimiro de Abreu 450, centro Cabo Frio. Telefones 264-384-81 e 264-535-55. Bateu aquela fome? Hum... Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caissara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caissara. For Fitness, estrada velha de Búzios. Telefone 3054-8270. Colégio Futuro, educando com Cristo. Ensina teu filho o caminho que deve andar. E quando ele crescer, não se desviará dele. Direção evangélica, da educação infantil ao nono ano. Aqui seu filho é nosso filho também. Colégio Futuro, 12 anos dedicados à educação. Telefone 2629-4784 e 2630-3736. Agora em parceria com a FISC. Falaê, sua ouvidoria para reclamação e sugestão. Transporte, mobilidade, saúde, educação. 0800, 020, 0808. Falaê, sua ouvidoria local. O Lava Jato do Trevo no posto Petrobras mudou de endereço. Estamos em frente ao Super Free Carnes, atrás do Banco do Brasil, no São Cristóvão. Utilizamos água tratada. Temos ducha, aspiração, cera, polimento, hidratação dos bancos de couro, higienização interna e lavagem de chassi com lubrificação com óleo antiferrugem. Há 11 anos no mercado. O Lava Jato do Trevo no posto Petrobras mudou de endereço. Estamos em frente ao Super Free Carnes, atrás do Banco do Brasil, no São Cristóvão. Agora, a população do Jardim Esperança tem um motivo para sorrir. Clínica Odontológica OdontoSim. Equipe qualificada para cuidar do seu sorriso. Restauração estética, extração de siso, aparelho ortodôntico metálico e transparente, tratamento de canal, próteses dentárias, limpeza com aplicação de flúor, implantes, clareamento e tudo a preço popular. Passa um orçamento grátis. A nossa maior satisfação é a qualidade do seu sorriso. Clínica Odontológica OdontoSim. Diga sim para o seu sorriso. Avenida Hérzio Cardoso da Fonseca, número 2, no Jardim Esperança. Telefone 2646-9148. Aquafísio. Piscina aberta, coberta e aquecida. natação de bebê ao adulto, adaptação ao meio líquido, socialização, formação lúdica, estímulo psicomotor e competições. Temos também hidroginástica, hidroterapia, water pilates, hidrobike, hidrojump, aulões em horários variados. Aquafísio, exercite essa ideia. Tua Índia, 775 Jardim Kaysara. Com a TV NET Cabofriense, você do Jardim Esperança ou Bairros Vizinhos tem internet de qualidade para toda a família. É internet para jogar, estudar, fazer downloads ou o que você quiser, sem limite de tráfego nem contrato de fidelidade. Ligue hoje mesmo para 2629-4673 e agende sua instalação. Atendemos Jardim Esperança e Bairros Vizinhos. Jardim Esperança e Bairros Vizinhos. Olha só, você que está ligadinho comigo, já voltando aí a esse bloco, a gente vai estar aqui batendo papo, já falei, a gente é o nosso convidado. Hoje é sexta-feira e eu preciso já mostrar como é que vai ficar o movimento do final de semana, certo? Nós já passamos aí pelo nosso termômetro, né, da densidade demográfica da nossa população, que é aí o estacionamento dos ônibus. Mas, rapaz, já fiz uma contagem lá, tem em torno aí agora de manhã, era 7h15, 7h20 da manhã, tinha em torno ali, né, de 14 ônibus. Então, o movimento ainda é um pouco abaixo, né, em relação ao que se espera da alta temporada. Mas estamos agora nesse período, tem uma lacuna, né, que é depois aí Natal, Anul, volta aí às escolas e Carnaval. Legal? Semana que vem, essa parada aí já começa a dar alguma diferenciada, legal? A gente vai estar passando para vocês aqui também como é que vai ficar toda a temperatura desse final de semana. Segundo o Instituto Meteorologia, já para começar por efeito de informação, traz para a gente aí, né, que há uma previsão de chuva praticamente o dia todo hoje, tá? Agora, né, em espaço diferenciado. Pode ser que chova no Jardim Esperança, pode ser que não chova em Caprio e assim sucessivamente, legal? Deixa eu falar para vocês, eu falei no bloco passado que a gente recebeu várias reclamações, né, do correio. Aí, é, o correio com problema para chegar com respondência na casa das pessoas. Só que hoje, existe uma ferramenta, né, através da internet, que é o rastreamento, você consegue re-rastrear aí, rastreamento do correio. Então, você consegue acompanhar para onde, né, a correspondência que você viu está e o que você está recebendo. O que acontece? As pessoas acompanham e sabem que essa respondência está na sede aqui de São Cristóvão. E o pessoal tem ido para lá, e olha, e tem tido dificuldade. Eu tenho aqui algumas imagens. Leonardo, vamos para cá, Leonardo, me ajuda aqui, por favor. Vamos mostrar aqui naquela, naquele estilo engenhoca nosso aqui, para o pessoal que está em casa, né? Olha só, Léo, vamos mostrar aqui. Olha, isso aqui foi a Jaqueline Taylor que mostrou para a gente. Opa, aê, Leonardo. Obrigado, tá? Eu vou ter que dar uma dedada aí, Leonardo. Vou ter que dar uma dedada aqui. Gente, não presta atenção no meu dedo, não, que quando eu sair daqui, às vezes eu sou, eu cavo cisterna, sou mecânico, trepo para caramba. Manicura, padrão. Manicura, Leonardo. Dói para caramba esse papo de manicura. Deixa assim mesmo. Padrão, vai não? Não, olha, vai ao dedão. Cuidado aí, gente. Deixa eu aqui, deixa eu apastar aqui. Vai ao dedão. Vamos ver o que está acontecendo. Esse aqui foi um vídeo que foi mandado para mim aí pela Jaqueline Taylor. Vai! ...na fila, esperando. Todo mundo aqui com o endereço irregular, que ninguém sabe o seu número do endereço. Fale, por favor, senhora, qual foi a sua alegação que eles deram. Eu recebo minhas contas normalmente de luz, água, não há nenhum problema. Dei o meu endereço para chegar medicamento de câncer para mim. Minha amiga botou em Sedex e eles alegam que não encontraram o meu endereço. É isso. O correio de Cabo Frio está assim. Mais alguém tem algum questionamento? É, pois é. A minha situação é a seguinte. Eu vim aqui pegar nos Correios, estou desde duas horas da tarde, fiquei na fila no sol quente aqui, como todo mundo. Eles alegam que eu tenho que esperar, porque não tem pessoal para pegar lá dentro. A minha encomenda está lá, mas eu não posso pegar. Eu fiquei todo esse tempo, duas horas e meia aqui na fila e simplesmente não posso pegar, está ali. Só que eu não tenho como pular aqui e nem entrar ali para pesquisar. Ó, todas as motos paradas, isso é menos de quatro horas da tarde, ó. Como eles trabalham eficientemente, ó. Tudo parado. Olha, está uma maravilha isso aqui, olha lá. Ó, ali, ó, é o carro que estava parado há duas horas atrás. Isso permanece parado, não saiu do lugar, gente. Qual é o problema? É problema de dinheiro? Não, né? Porque a gente paga PAC, a gente paga SEDEX, a gente paga tudo, mas o nosso serviço não é transferido, né? Em forma de serviço. Nosso dinheiro não é transferido em forma de serviço. Pois é, essa é a realidade de Cabo Frio. Leonardo, aí, valeu. Wendel, você tem que ser mais... Rapaz, você está com o dedo meio duro, Leonardo. Aquele exercício do dedo para ele, né? Ah, mas não precisa ir para o banheiro, não. Pode fazer aí mesmo, tá? Está todo mundo em casa. Wendel, o dedo tem que estar mais livre. Então, você está vendo aí, esse é um problema que está acontecendo nos Correios aqui de Cabo Frio. E, olha, eu estive aí conversando com o pessoal. Claro que a gente vai em busca de alguma resposta, né? Não consegui falar com o responsável direto, porque tem um gerente, o gerente geral dos Correios. E eu fiquei sabendo que, normalmente, essas pessoas são indicadas aí pelo poder público. É cargo político, rapaz. Impressionante. Olha só, né? Então, eu estive conversando, não consegui, mas eu falei. Aí, eu recebi uma correspondência do Jardim Esperança, lá na ESC, o Cadu da Fonseca, que eu recebi a correspondência. Aproveitar, o pessoal do Jardim Esperança, que quiser tirar uma xercoça aí, pode ir ali, no escritório da TV a cabo, que está tirando uma xercozinha lá para poder ajudar, tá, galera? Vai lá, tira sua xercoça lá. Precim, um pouquinho mais caro, né? Porque a gente precisa, né? Para poder pagar a copiadora. Mas, faz o seguinte, então, eu recebi a correspondência e falei com o carteiro. E ele falou o seguinte, Dio, você só quer saber da realidade? Eu falei, não, só quero saber, mas quero entender. E ele falou o seguinte, mostrei o vídeo para ele, e aí é o que ele falou. O pessoal que administra o Correio está sempre falando que o Correio está no vermelho. Então, todo aquele equipamento existe, mas não tem funcionário. Aí ele está falando que não tem funcionário para trabalhar para entregar as correspondências. Ele falou, a informação de hoje, nós recebemos em torno de cinco containers lotado, né? De correspondência, só que não dá conta. Parece que é uma forçação de barra. Aí, olha só, presta atenção. A fala do amigo, para ver o entendimento nosso, ele está falando, Dio, isso é uma forçação de barra, para que terceirize aí, né? Porque isso é uma estatal. Parece que é uma forçação de barra para falar que o serviço está ruim, para privatizar. O termo correto é esse, né? Para privatizar aí o serviço dos Correios. Ok? Porque foi o que a... Quem estava lendo esse vídeo, obrigado, Jaqueline, parabéns, né? A professora Jaqueline Taylor, de forma bem objetiva, né? Olha, tem noção, hein? De áudio e vídeo, hein? Mostrou as imagens, falou direitinho, deu ali, tem vindo pessoas que dependem de remédio para tomar, está aí podendo morrer, porque não está conseguindo receber esse remédio, tá? Então, parabéns aí, Jaqueline. Então, a gente deixa essa colocação aqui. A gente está tentando falar, tá, Jaqueline, e todas as pessoas que estão com dificuldade, falar aí com o responsável, com o administrador, legal? E quando a gente obter aí qualquer informação, a gente vai estar passando para vocês, legal? Deixa eu voltar aqui, vamos falar. Ah, nós estamos agora em alta temporada, a gente tem que fomentar a nossa cultura. É, rapaz. Se fala muito em turismo, né? Você não tem como fazer turismo se você não tiver uma cultura local para vender. E a nossa cultura é, sim, carnaval, né? Através, principalmente, dos blocos. Tem as escolas de samba e tem os blocos, né? Que aconteça o que aconteça aí, os blocos estão na rua, principalmente para levar alguma mensagem. Certo? E eu estou aqui hoje com o nosso amigo Didi, estou aqui com o Bebeto Lima, que a gente vai bater um papo. A gente vai falar, basicamente, de um dos blocos, se eu estiver errado aí, mas eu acho que é o bloco mais antigo aqui de Caprio. O que merda é essa? Se não for, é um dos blocos mais antigos. Eu já falei com o Didi, né? Em época de carnaval. E outros carnavais, não tem esse termo. Olha, outros carnavais. Já falei com o Didi, isso literalmente, né? E ele já passou uma informação para a gente nesse sentido, ele pode confirmar aqui comigo, porque além de ser orelhudo, eu tenho um raciocínio lento, né? Então, pode ser que eu possa ter misturado as coisas aí. Legal? Então, você presta atenção, a gente vai bater um papo com ele. E também aqui tem um bloco, o caçominho aí, né? Encosta que ele cresce. Certo? E a gente vai falar como é que vai ficar essa dinâmica hoje. Legal? Então, vamos bater um papo aqui com o nosso amigo Didi. Vamos conversar logo com o Didi. Didi, já te dei bom dia. Vamos falar aqui, meu irmão. Que merda é essa? Confira para mim, é um dos blocos mais antigos, Didi? É um dos mais antigos. Mas parece que o mais antigo hoje é a atividade hoje é o Paróquia. Ah, é, rapaz, tem o Paróquia. Nós temos, nós temos, em 1990, nós temos 27 anos de estrada aí. 27 anos de estrada? Juntamente com o Bloco São Cristóvão, né? Ininterrupto. Ininterrupto, graças a Deus. É importante citar isso, né? É, porque surgiram muitos blocos, né, Didi? Claro. E as pessoas acham, né, que é muito fácil manter o bloco. Não é fácil. Mas o que merda é essa, pela sua tradição, a gente está passando todas as barreiras, as dificuldades, principalmente esse ano, que é um ano muito atípico. Mas entendemos que a nossa cultura não pode acabar. Existem as dificuldades, sim, mas a alegria tem que permanecer, né, Didi? Nós estamos aí tentando trazer um pouco de alegria diante de tantas dificuldades que a gente vem passando aí no dia a dia. E toda dificuldade tem alguma transformação, alguma mudança, né, Didi? Tem que se adaptar, né? Dentro desses 27 anos, vocês tiveram que mudar várias vezes. Teve que criar... Nós vamos adequando a realidade, né? Fazendo, tirando... Mas esse é um perfil de um bloco de comunidade. Certo? É sempre passar. Qual o papel do banco? Como surgiu... Eu quero que você... Por que surgiu o bloco? Que merda é essa? E aí você vai falar comigo daqui a pouco. Deixa eu falar com o Bebeto aqui, que está comigo também, e quer que encosta lá para a coisa continuar crescendo. Não é isso? Encosta que ele cresce. É um bloco diferenciado em relação... Tipo assim, praticamente abre o Carnaval de Capo Frio. Essa era a ideia, o Bebeto? O encosta que ele cresce? É, no primeiro ano nós começamos no Braga e desfilamos no Carnaval, né? A terça-feira. Depois do terceiro ano até esse ano, a gente desfila uma semana antes do Carnaval. Com essa ideia mesmo, de abrir o Carnaval de Capo Frio. Num dia que nunca teve bloco. É, então vocês... Então, então... Ah, tá, tá, beleza. Sexta-feira... Ah, o Didi já falou o quê? É a sexta-feira mar que começa a engordar o Carnaval. Seria isso? É, isso aí. Essa é a ideia. Fica, os blocos têm tradição. Normalmente blocos, eu estive aqui conversando com o pessoal aí, até foi... Essa semana foi quarta, né? Nós estivemos aqui com um menino aqui do Quero Mais. E foi legal o bate-papo, que tirou várias dúvidas aqui. E a gente que é de determinado setor, a gente consegue... A gente acaba vendo o outro lado de forma diferente, né? Eu que sou de periferia, tenho uma relação de intimidade com os blocos de comunidade, e sempre olhava assim, o SA, os blocos e tal. E o cara veio aqui e mudou aqui a minha opinião. Porque eu sou um cara de opinião. Agora, se você me convencer, eu posso mudar de opinião, certo? Então, a gente tem essa relação. Voltando para a questão do bloco, sempre tem a tradição, Didi pode falar, Bebeto, que é de ter aí os enredos, né? É você de criar um samba, o bloco, né? E gosta que ele cresce. Está mantendo essa tradição? Não, não. Tem dois anos que a gente não faz samba mais. Não faz samba, né? Qual o perfil do bloco? Qual a ideia? A ideia já é pegar um dia, né? De abertura de carnaval, já começar a engordar. Aí uma sexta-feira magra, o Didi já deixa o ponto legal aqui, né? Começar a engrossar. Mas, além disso, existe um público específico? Acaba que a gente atinge todos os públicos, né? Porque a gente saiu da bateria com o intérprete e botamos uma banda, né? Que aí agrega todo tipo de ritmo, né? Entendi. Então, na verdade, é uma festa, é uma efervescência. O bloco encosta que ele cresce, fica numa parte central, é importante falar nisso, qual o endereço ali é? É, Rua Osmar Gomes, atrás do Cubo Santa Helena. Ah, Lê Osmar Gomes, né? Atrás do Santa Helena, fica bem na chegada da praia, onde é o furor. E por ali passa de tudo, né, rapaz? Passa. Passa de todos os estilos, pessoas do mundo inteiro. E a sua ideia é essa. Momentos ali, vai atender público diferente e vai atrair. Então, é a diversidade musical. Tem todo tipo de música lá. É, todo tipo de música. A banda... E já tem já, né? Eu tô procurando. Eu tô aqui já no bloco encosta que ele cresce, Bebeto Lima. E já tô aqui, mas eu não tô achando aqui aquela... Não, já tô aqui, ó. Tem aqui a... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Já tem uma banda, né? Já tá tudo... Já, já. Daniel Monteiro. Ah, Daniel Monteiro que vai estar lá com vocês, né? Agora, como é que foi? Pra contratar Daniel Monteiro. Não tem din-din, né? Não tem subvenção. Como é que tá a situação? É, o que que tá acontecendo? A gente... Cada bloco tá correndo até o seu patrocínio. Pra poder conseguir fazer o carnaval. Entendeu? A gente tem de um momento que a prefeitura tá passando, como também tava no ano passado. Então, nós estamos aqui pra poder ajudar a prefeitura. Esse é o momento de se adequar, né? É, com certeza. Aí diminui algumas coisas, tipo abadá, ia fazer, não sei quanto, faz menos. O importante é fazer. Tá certo, né? O importante é... Hoje, tem a perspectiva de mais ou menos quantos abadás, o Bebeto? É, nós mandamos fazer 100 abadás. 100 abadás, né? É um número reduzido. Como é que faz pras pessoas adquirirem esse abadá? Vai estar vendendo na hora lá, cada um. Na hora, então... A 20 reais. A 20 reais, 20 conto, mas além do abadá ter direito a mais alguma coisa? Não, não, só abadá. Ah, então, é, 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 o abadá vai te dar o abadá vai te dar a possibilidade, primeiro se você, é, ser identificado, né? Que você faz parte daquela família, que acaba criando aquela relação. Então, com 20 contos, para você fazer parte de uma cultura, né, de uma história do país, que capofreiro faz parte da história do país, né? É isso, Didi, que merda é essa, 27 anos, né? O que merda é essa, sempre tem a tradição, mas de trazer um sabinho, né? De trazer ali uma música, como é que está para esse ano? É, Didi, há 3, 4 anos atrás, que a gente tirou essa, essa, essa característica nossa de fazer o, o, o enredo, enfim, mas por que isso, Didi? É, as coisas se tornaram muito, onerosas demais, né? E tudo tem um custo, né? Tudo tem um custo muito alto, ou você faz o, faz o, faz o enredo, para fazer ensaio, para aquelas coisas todas, E é bom a gente falar isso. Ou você bota só o bloco na rua no dia. E é bom você falar isso, que é a sinalização, né, da profissionalização, é, do meio, porque antes, as pessoas se doavam, era uma vitrine, Mas era tudo pelo amor. Tudo pelo amor. Era questão de comunidade. Verdade. Era como, era... Só que as coisas foram se tornando mais profissional, os artistas de Cabo Frio, que eu não vou tirar o mérito deles, que realmente merecem, tem que dar, fazer essa valorização, mas é, mas fica uma coisa muito onerosa, para as agremiações. Porque hoje tem que se pagar, né? Para você ter uma ideia, o que merda é essa, ele fazia 3 ensaios na semana, antigamente. Para você ter uma ideia, 3 ensaios, era terça, quinta e sábado. Antes de... Antes de sair. Antes de colocar isso aí. Para você arrecadar fundos e tal. Só que naquela época, você tinha tudo a custo zero. Tudo pelo amor. Né? E tinha uns patrocinadores. desenvolvimento da comunidade mesmo, né? Verdade. Era com... Esse ano, a partir de 2 anos, 3 anos para cá, não tem mais como você sustentar um ensaio, ou até mesmo, criar enredo. Você pode até fazer, mas é o custo, o problema é o custo, você tem que pagar o, o compositor, o intérprete, você tem que pagar a bateria para fazer o ensaio, a gravação. Então, acabou, acabar eu não sei, que pode ser que comunidade ainda tenha. Qual a ressalva, só cortando, qual a ressalva que nós cantamos o samba dos anos anteriores, Até para não sair muita coisa. Ah, vocês mantém aí. Mantém aquela... Que é um produto, né? É um produto. Ainda mais um produto que foi produzido e pago, teve um custo para isso. Com certeza. E fica marcado, né? E é legal que você falou, que me chama a atenção, assim, né? Antes de sair, o bloco sempre ensaiava, né? Fazia ali. Na verdade, se reunia para poder arrecadar recursos, para poder manter o bloco. Nesse ano, o papo é que ninguém vai sair. Certo? Como é que vai ser a situação? Houve uma determinação, chegaram a um consenso junto com a Abacaf, todos os associados, que as agremiações não poderão fazer o seu desfile tradicional pelas vias públicas. Eu entendo, eu não sou contra, eu fui até favorável a alguns questionamentos, realmente pela questão financeira, segundo o governo, a justificativa, a deficiência de apoio, né? Da guarda, as pessoas que fazem um apoio no carnaval. Mas eu acho que deveria ter um critério, para cada bloco, tem uma característica. Por exemplo, ano passado, Ju, o que merda é essa? Ele saiu, nós mudamos até o nosso trajeto para facilitar, para não criar nenhuma desorda. Já é uma depação, né? É. E não houve ocorrência nenhuma. Inclusive, não teve nem guarda municipal e muito menos apoio da associação. Não apareceu ninguém para o bloco sair. Mas saímos com toda a organização que nós pudemos fazer. Esse ano, por determinação do município que nós acatamos, nós somos obrigados a ficar concentrados. Não vai tirar a nossa alegria, com certeza. Nós estamos ali para colaborar no que for possível. Mas eu entendo que cada bloco tem a sua característica. Poderia, sim, alguns blocos sair dentro da sua responsabilidade, de deixar fluir. Até porque, eu entendo que, no caso do que merda é essa, como é uma área, um local de acesso ali onde tem o movimento do Boulevard Canal, agora de uma pizzaria local que tem muito trânsito, quando você se põe concentrado, você está fechando o trânsito. Então, a mobilidade fica mais com mais dificuldade. Então, a partir do momento que você deixa fluir o bloco sair, você libera o trânsito em determinado horário. Então, o que vai acontecer esse ano? Nós vamos ficar concentrados. Não tem como concentrar e deixar o espaço livre. Não tem como. Não tem como concentrar nas calçadas. Não fica aglomerado. Você vai botar o som na rua, ficar aglomerado com o público. E vai ser aonde? Vai ser lá de frente? Na concentração mesmo, no sábado, dia 25, na concentração... Na Major Belegar. Na Major Belegar com a Travessa Fernandes, onde você vai ter que fechar a esquina, na quadra da rua, agora está a Câmara Municipal. Sim, que dá acesso... E aquela que dá acesso para o programa canal, que é a Travessa Fernandes. Então, ali já fica fechado. A partir de que horas? A partir das 19 horas até as 2 da manhã, 1h30, Agora é o seguinte, só não pode faltar aqueles churrasquinhos, né? O Rogerinho vai estar lá. Como você teve lá no passado, sabe que não falta. E eu vou lá de novo. Eu posso deixar de ir em vários blocos aí, mas no que merda é essa, eu não deixo não, porque lá tem um churrasquinho, tem o Rogerinho lá, que é o cara do churrasco, né? A mãe é a tia Diná. A tia Diná que dá lá, e o Rogerinho está ali, claro, né? Então o churrasquinho vai... Com certeza você já está convidado, como sempre. Você já é sócio de carteirinha. Mas esse ano também nós estamos fazendo essa parceria com... Novidade. Nós fizemos, devido a... Até por contenção de despesas mesmo, nós fizemos uma parceria com outro bloco, que está surgindo também na cidade. Nós apadrinhamos, fizemos um combinado e dividimos aí o Abadá em dois, né? Para ter uma despesa menor no Abadá. E vamos sair nos dois dias, quer dizer, vamos sair, vamos concentrar dois dias, o primeiro dia, dia 25, no sábado, no Quimera D.S. E no segundo dia, segunda-feira, lá na Passagem, na Lida do Contorno, próximo ao Bar do Petiste, Petiste da Passagem. Essa foi a parceria, claro que a intenção era fazer o desfile, mas por essa determinação nós vamos ficar concentrados também na segunda-feira. A verdade é o Quimera D.S. em parceria com o nosso afiliado, é o Topiroca. Topiroca. Esse é o mais novo, né? Esse é o caçulinha dos caçulinhas. Rapaz, e todo ano... E saiu ano passado, tá, Gil? Esse é o segundo ano. Então eles chamaram a gente para fazer essa parceria, para dar um reforço lá, e eles também, em contrapartida, dão um reforço para a gente também. Porque tem, por exemplo, a gente, na verdade, sempre há uma mesclagem, né? Tem bloco que não sai em determinado ano devido a alguma dificuldade, algum problema relacionado à família, né? Das pessoas que fazem o principal movimento em determinado bloco. Por exemplo, o Grande Jardim de Esperança, eu não tenho certeza oficialmente, né? Mas o Tá Doido, parece que esse ano não vai aí botar o bloco na rua. Vem para o Arrebenta vai estar, o Afoxé e Leobar vai estar aí, na EZ, o Cardoso da Fonseca, por exemplo. É o Grande Jardim de Esperança, a parte comercial, a principal avenida é o Cardoso da Fonseca. Não tem como concentrar ali e não ter o transtorno. agora o próprio governo já deixou bem claro que vai dar uma estrutura de logística, que dentro dessa estrutura logística tem que ter banheiro químico, o mínimo, para se atender ali alguns pontos. E guarda municipal, não tem como. Por exemplo, fechar ali a Jorge Lossa, aquelas travessas ali que vai dar, que liga a Avenida Assunção com o canal, que tem que ter um suporte ali de ordenância do município, ordenância de trânsito, que isso tem que sair. Eu acho que tem que ter esse bom senso. É essencial, até para evitar qualquer tipo de ocorrência, porque a gente está lidando com o povo, com crianças, pessoas de idade, atravessando a rua, então tem que ter esse apoio mesmo. Agora, quero deixar bem claro que o que mais dessa em nenhum momento está fazendo nenhuma crítica ou oposição da decisão. Nós queremos só ter esse apoio e vamos acatar sim, vamos tentar fazer o melhor para que as coisas funcionem da melhor maneira possível. Beleza, então a gente vai passar as datas aqui, o pessoal está mandando a louca para vocês, eu estou aqui com o Davi Matos, garoto prodígio do Jardim Esperança, o Davi Matos. Valeu meu amigo Bebeto Lima, parabéns e muito sucesso aqui. E olha, a patroa está ligadinha na gente lá na travessa do Val Lebre. Quem? É, o da Lebre, está lá ligadinho, disse que a minha deficiência capilar está mais reluzente do que nunca. Obrigado, patroa, obrigado aí, pelo carinho que a senhora tem pela gente. Bebeto, vamos falar que serão dias ou um único dia aí que vai encostar e vai crescer o negócio aí. Um dia só. É um dia só, né? Primeira sexta-feira, é isso? Do carnaval, assim, uma sexta-feira antes. Uma sexta-feira antes, sexta-feira que vem, dia 17. Dia 17? Então dia 17, aí, no centro de Capril, com a... Rua Esmargo Homem de Azevedo, atrás do Cubo Santa Helena, a partir de oito horas, de oito às três da manhã. Todos estão convidados? Todos estão convidados. Então lá vai ter, tu conta aí, eu gosto de ter um forrozinho, como é que fica? Vai ter também. Opa! Eita, então já vem. Lá no começo também vai ter o forrode. Vai ter também? A aventura da vai ser com forro, forro samba. Sério? É, esse show. Olha que adaptação, forro samba, como é que samba forrozando? Ah, na hora você pula, você reteita, você rola. Se reinventa, né? É carnaval, Dino. Carnaval, tá dizendo, carnaval, e é legal que é isso, que não tem essa questão de um padrão, né, Dino? não. Vai cantar de tudo, vai ter de tudo. Agora o que não pode faltar? Até a valsa se deixar. É, você pode ter criatividade, pode ter tudo, não pode faltar alegria, né? Com certeza. É um objetivo maior, né, Dino? Agora uma grande preocupação, e o pessoal já está fazendo pergunta aqui para a gente, né, com essa questão aí, que os familiares estão aí acampados de frente ao batalhão, se não tem uma preocupação de vocês, que sabe que vocês vão aglomerar, né, vai ter uma aglomeração de pessoas, e isso acaba, tende, tem a aglomeração de pessoas, tem a inserção de bebida, né, que isso muda um pouco os ânimos, não há uma preocupação em relação ao bloco? Sempre há, né, Dino? Mas assim, a gente sempre faz esse apelo para que as pessoas brinquem sem excesso, né? É complicado você pedir para a pessoa, não vou se exaltar muito não, mas é carnaval. É claro que o bloco também tem sua diretoria, tem um apoio que vai estar fazendo uma segurança lá particular, né, a gente tem essa preocupação também, a gente entende também que o município não tem um efetivo eficiente para dar esse apoio, mas vamos fazer a nossa parte, desde que também a gente faça deles também. Tá certo, tá. E só, 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 ratificando aqui, ratificando mais aqui o evento, Diogo, então, esse ano nós estamos fazendo dois eventos, né, no caso, o carnaval, no sábado e na segunda-feira, no sábado, a partir das 19h, não vou dar, não vou citar aqui o horário do churrasco, senão, são dois quilos de carne, não vai dar para atender todo mundo, né, Diogo? Não, em off você vai ter que falar, né, em off é quem vai falar comigo, pelo amor de Deus. A partir das 20h começa lá o Fudus, e vai até a hora que Deus permitir. Até a hora que o... Até a hora que o... também vai passar isso no mesmo horário, né, com essa parceria aí, do... 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 do Pirocro da... Vem cá, Didi, eu tô... Olha só, gente, quem gosta de abadar, o pessoal... E o pessoal vai dar para... Calma, tá? Vai ter abadar sim, tá? O Didi, esse aqui é meu, Leonardo, tira o olho grande. Ah, ué. Claro, esse aqui é meu, tá bom? Ó, então, vem cá, como é que faz para conseguir esse abadar, Didi? Então, nós estamos vendendo na sede do bloco e as pessoas têm que entender também que o bloco tem um custo, a gente precisa fazer... O petisco, quem é a responsável pelo petisco? É a Ana Lúcia. Ana Lúcia, um abraço aí, Ana Lúcia, tá? É o antigo bar do Finado Podinho, se você lembra. na passagem, o Bodinho lá, o saudoso Bodinho aí, muito conhecido, né? tá 15 reais, que as pessoas quiserem adquirir para ajudar, entender esse momento também, lógico que, hoje está difícil, né? Mas... Mas 20 reais. Nós estamos aí... 20 reais. 15 reais, 15 reais. Opa, já melhorou. Já já baixei. Já dá para comprar dois, já tem a promoção aqui, né? De repente fazendo dois, a gente faz até um precinho melhor. Olha, se comprar... Dependendo da coisa... Ih, rapaz, se eu for comprar lá para casa, se eu for comprar para todo mundo, vai chegar a um real, porque vai... Pela quantidade de gente, só filha, são seis mulheres lá, agora tem uma neta, meu Deus do céu. Mas vamos fazer o seguinte, olha só, esse aqui é meu, mas o Didi, ele é parceiro aqui do programa, sempre foi, né? E sempre quer dividir aqui, com o principal produto da casa, que é o telespectador. Com certeza. Ser um telespectador, o que é? Não adianta fazer o bloco se não tiver, né? Mas o que adianta ir com uma orelha desse tamanho, com essa beleza exuberante que eu tenho, se ninguém... O Willian Pono, entendeu? É, olha, o Willian Pono, não faz isso não, se o cara souber disso, ele até se mata, o Didi. Didi, o Willian Pono da Jovem TV, ó, tem aqui abadais, um, dois, três, quatro abadais, tá? Ó, quem ligar para cá, para a gente... Leonardo, será que semana que a gente vai fazer o programa? Vamos. Vamos? Você está confiante? Acho que não, o patrão deu fé, na geral, aí. Olha, gente, liga para cá, 2648-9008, liga para cá, preste atenção, preste atenção. Os primeiros quatro, né, que está vendo o programa aí, pelo Facebook, que botar assim, eu quero, eu quero abadá, né, do... Cadê? Aqui, do... Do que merda é essa, né, e a pirocona, como é que é? Espera aí, é... Topiroca, né, no Carnaval pode... Tá maluco, a gente já soubeu, ah, tá maluco, né? Tá maluco, a Topiroca, quem ligar para cá, para a gente, vai ganhar aqui o abadá, 2648-9008, e quem, né, vou colocar assim, ó, no Facebook aí, eu quero, os primeiros quatro aí colocar, já vai estar dentro, legal? Então, tá aí, Didi, meu camarada, só lembrando, Didi, escola de samba, velho, como é, só rapidinho, uma palhazinha, como é que tá? Didi foi presidente, das ligas aqui, das escolas de samba, né? É, eu fui presidente, mas não tô muito hábito para responder essa pergunta, não, porque... Já faz muito tempo. Já faz tempo, a administração agora é outra, Sim. Mas, assim, eu, eu, você sabe que eu sou um fã número um do Carnaval, né? Você é amante do Carnaval. É, acho que o dia que puder voltar, vamos fazer uma análise, fazer uma avaliação de tudo que aconteceu, se tiver que voltar, eu estaria indo para apoiar, porque eu acho que é legal, mas dentro de um critério, né? Você tem que respeitar o momento, né? Se for possível, volta, se não for possível, espera mais um pouco. Só vamos deixar o Carnaval morrer, né, Didi? de forma alguma, né? Telefone, posso atender o telefone? Com certeza, vai prazer. Rapaz, aqui é impressionante, tem que trazer mais, sabia que o período que eu tenho mais aqui, audiência no Carnaval? Graças a Deus, É, mas é porque eu tenho brinde para sortear. E eu quero te agradecer também que vocês... É que eu tenho brinde para sortear e o público aparece. Mas, Gil, mas vocês também são pensas fundamentais nesse processo nosso. Se não é a mídia também, a gente fica também... Invisível, né? Invisível, né? Então, o papel da Jove TV, principalmente, e as outras... Com as irmãs. Com as irmãs também, colaboram muito para esse nosso momento de alegria. Eu acho que esse é o diferencial, né, da nossa escultura, está sempre evidência, porque a gente tem um potencial aqui de mídia local impressionante. Isso é histórico, é, desde o início, tudo começou por aqui, por Caprio, se você não sabe. mas não vamos falar de história não, porque tem alguém no telefone, posso atender o telefone? Opa! Alô, bom dia! Alô, bom dia! Alô. Oi! Alô? Alô? Meu filhote, eu estou... Pode, pode falar. Pode botar para fora, o coração está cheio. Pode falar. Aqui é a camisa. Aqui é a camisa? Opa! Com quem eu estou falando? Alô, Dinho? Eu estou te escutando, filhote, é porque às vezes... Eu estou conseguindo o seu vídeo. Tudo bem. Você está vendo aí? É porque o cara fica nervoso, fica me vendo na tela, aí fica com medo, aí fica... Estou assistindo, estou assistindo. Então, pode falar aí, fica um pouquinho de costa para mim, na televisão não vai ter problema nenhum, e fala aí, escuta, aumenta o volume da sua televisão, e fala aí, pode mandar para fora, qual o seu nome, de onde você está falando, e o que você deseja. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Não, o problema é que ficou um delay aí da televisão, mas o telefone aqui, eu não estou ouvindo nada. Então, eu estou conseguindo falar com você através do vídeo. Meu nome é Jorge Luiz, moro no Caixar, e quero participar da promoção do Abadai. Opa! Já está participando. Esse é dele, né, Lidi? Jorge Luiz, obrigado. Olha, rapaz, a gente tem alguma... A gente, para poder funcionar e você falar com a gente, a gente tem que... a gente precisa aqui de alguns funcionários, né? E esse funcionário é preguiçoso, esse tal de delay. Ele sempre chega atrasado, cara, né? A gente fala aqui, ele demora um pouquinho chegar aí. Jorge Luiz, eu faço o seguinte, meu irmão, estou até aqui, até 11h30 da manhã, eu vou estar aqui na rua Porto Alegre, número 82, a rua da Salineira, tá ok? Ou se não, você entra aqui em box, aqui no Facebook, Dio Quaresma, entra aqui, vê onde você está, que eu ando a cidade o dia inteiro, não é porque eu sou ator não, tá gente? É porque eu rodo muito para trabalhando, tá? Então, só deixar o endereço aí que eu passo para onde você estiver, se for em Cabo Frio, eu vou deixar a camisa e aí, dar um abraço a você aí, legal? Obrigado aí, Jorge Luiz. Oi, ó, Leonardo falou alguma coisa, você pegar com ele, negativo, Leonardo, pelo amor de Deus, Leonardo, você vai lá para o Jardim Esperança, olha só, oi, fala Jorge Luiz, pode falar meu irmão. Olha só, é que eu trabalho lá no Leaquim, se puder me entregar lá, fica a minha chance hoje. Ô, meu patrão, vou te levar lá no Leaquim, lá na minha, você é meu vizinho, rapaz, você trabalha onde eu moro, cara, né? Então, você, a partir, exatamente, exatamente. A partir de que horas, Jorge Luiz? A partir das 6 horas, das 18 horas, eu estou lá. Se quiser, passa na nossa loja também, já conheço você, já há muito tempo. Ah, então passa lá no escritório, meu patrão, eu vou deixar lá para você, tá? Aí, o cara me conhece aí. Meu irmão, obrigado pela sua participação, legal? Então, já está. Valeu, valeu, um abraço aí, tudo de bom aí. Rapaz, telefone ligando nessa hora, né? Tem dois tipos de telefone que eu não atendo, Didi, isso agora são dois, né? Não, o patrão tem que atender, aí, senão, é o 011 e ex-mulher, não dá, não dá para atender no ar, meu irmão. Não, não, no ar não, é problema. Zero, olha aí, porque insiste, rapaz, você pode até ter, ó, mulher não é para a vida inteira, não, a ex-mulher, ô bichinho, né rapaz, você não consegue se safar nunca, agora não, só depois a gente consegue falar com você, né? Deixa aqui, vamos aí, Didi, obrigado, né? Agora não ia lá. É, não, comigo é assim, ainda bem que ela está de longe, agora não, eu boto a dele, né? Didi, obrigado, aqui pela sua participação, Bebeto Lima, faz mais uma vez, Didi, as considerações finais, e convida o pessoal a participar aqui com a gente. primeiro agradecer, reforçar mais esse seu apoio, né? Que é fundamental, agradecer aos telespectadores, é, convidar a todos os foliões, pessoas que querem brincar um pouquinho, trazer um pouquinho de alegria, um carnaval, o que merda essa está de portas abertas no sábado, a partir das 20 horas, e na segunda-feira também. Eu vou pedir permissão aqui ao meu amigo Bebeto, de eu também fazer uma propaganda ali, que Bebeto também é quase o fundador do que merda essa, ele começou tudo lá, né? Pô, legal. Com seus oito anos, né, Bebeto? Enchendo o saco com aquele garotinho gordinho, pedindo a pedra, mas ele faz parte dessa família também, e eu estarei lá também no dia 17 de fevereiro, sexta-feira próxima, no encosta que ele cresce, fazendo crescer aquele bloco também, que eu sei quanto ele também tem amor por esse bloco, e nós estamos juntos nessa empreitada aí. Mais uma vez, agradecer a sua oportunidade, e dizer que o que merda essa está acendendo a chama do carnaval, né? E obrigado mais uma vez. Reacendendo sempre, né? Reacendendo sempre. É, valeu. Didi, obrigado, você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você, por sua dedicação junto ao carnaval, eu também sou um amante aí, né, do carnaval, gosto, gosto muito, eu já fiz parte aí desse mundo diretamente, adquirir amigos como você, porque amigo é aquilo que vem e fica para sempre, então, posso não ter adquirido muita coisa, mas um leque de amigos aí, poxa, e eu não posso deixar de agradecer de você por essa parceria de sempre, tá? Só mandar um abraço aqui para a comunidade também da Passagem, né, que é a nossa família também, que está nessa parceria aí, a galera lá do bar do Petit da Passagem, está fazendo esse bloco. Ana, como é o nome da Ana? Ana Lúcia. Ana Lúcia, essa eu não vou esquecer. É o nosso amigo Cafu, que fez o samba também, lá tem um samba, tá, Gil? Tem. Lá tem um samba do Topiroga. Cafu, Cafu. Cafuzinho. É, aquele gigante. Gigante, quase milimetro, né? Mandar um abraço para a galera toda e vamos brincar com alegria, que a gente merece um pouquinho de alegria também, no Carnaval. Beleza, manda, se tiver o samba lá, manda o pessoal mandar aqui para mim, né, que eu vou estar aqui divulgando. Eu até estou tentando aqui pegar aqui um áudio, o Bebeto, né, que você mandou para mim, mas não estou conseguindo, rapaz. A gente tenta fazer uma porção de coisa ao mesmo tempo, que eu estava não conseguindo, né? Bebeto, obrigado. Obrigado aí, tá, pela sua participação aqui com a gente. Faça suas considerações finais. Chama o pessoal para abrir esse Carnaval de Caprio. Chama o pessoal para encostar, para ver se o negócio cresce lá, né? Por favor, fica à vontade. Obrigado, Dio, pela oportunidade. Como o Didi falou, eu comecei no Carnaval, no que merda é essa? Sou cria, né? E estão aí para poder convidar todos para o dia 17, atrás do Cubo Santarino, na Rua Osmar, Gomes de Zeveda, a partir de 8 horas, a estarem presentes no nosso bloco, prestigiando o Carnaval de Cabo Frio. Mandar um abraço para todos, meus patrocinadores, sem eles a gente não conseguia fazer a festa. Meu pai, minha mãe, estão em casa assistindo, meus diretores, e a toda a população de Cabo Frio. Dio, um abraço. Valeu, Bebeto. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui para a Maria Helena. A Maria Helena, é, a Maria Helena é lá da Praia do Siqueira, cadeirante, Maria... Olha, Maria Helena, estou aqui com o Ender. É, o Ender disse que está aprendendo aqui, que vai montar uma televisão, né? Está mandando um beijo aí para você, tá? O Ender aqui é... O rapaz não é bobo não, hein? Já está mandando um beijo aí para você, Maria Helena. Obrigado aqui pela sua audiência aqui no nosso programa. Legal? Ó, o Márcio Santos está agradecendo. Aqui está dando bom dia, nosso telespectador dando bom dia a vocês também. E está agradecendo aqui a toda a população que compartilhou o vídeo do agressor, do menino de 12 anos. E também agradecer a Polícia Militar pela resposta, né? E é a seguinte, encerrou assim, ó. Cadeia nele! É, está aqui o Márcio Santos mandando aqui, ó. E eu estou com o vídeo aqui, tá? Eu estou com o vídeo aqui no momento que foi a prisão. Ô, Leonardo, está com o áudio aqui, Léo. Ó, a Renata Cristiana aqui, ó. Ó, a Renata tem um áudio aqui da Renata. Peraí, Léo, que a gente vai jogar esse áudio aqui, porque... Ô, Leonardo, joga aqui no ar para mim, por favor. Ó, joga aqui no ar, está no RC24H. Quero parabenizar aí, né? A imprensa que está aí no ato, tá? Leonardo, o que você está olhando para mim? Eu estou feio? Não, isso já não adianta. É o cabo, Leonardo. Calma, está ligado no celular. Ah, está ligado. Poxa, calma, calma, Leonardo. Peraí, né? Mas ele estava ligado aqui. Vamos meter o... Deixa eu meter o cabo aqui. O cabo, a gente... A gente mete o cabo ou mete no cabo, Leonardo? Como é que pronuncia aí, né? Me ajuda aí, por favor. Tá? Ô, Léo, vai dar para ver se o áudio vai aí agora? Vê se vai aí agora. Me ajuda aí, por favor. Vamos ouvir aqui. Olha, o momento da prisão aí desse jovem. É um jovem e você não imagina o motivo tosco aí que levou ele à agressão dessa criança. Uma criança de 12 anos. Pré-adolescente, rapaz. Tá? O povo falou. Volta aqui para mim. Pode voltar para mim, Léo. Para mim já voltou, né? Vamos aí. Vamos jogar o vídeo aqui. E eu preciso ir na praia hoje, hein, Leonardo? É... Não. Não, eu não sei. Não fui na praia do... Pô, não levei a rapaziada. Eu falei, galera, vem de sunga que eu vou levar vocês na praia. O pessoal vem de sunga aqui. Pô, brincadeira, Leonardo, tá? Mas a gente vai na praia aqui ainda, tá? Ô, ô, ô... Leonardo, joga no ar aí. Joga no ar para mim, por favor. Então, vamos ouvir aqui. Não, garoto. Não tem nada a declarar. Não tem nada a declarar. Foi essa a bicicleta que você tava? Essa aí na evento. Verdade que você responde por assalto a mão armada e furto no Rio Grande do Norte? Verdade. Por que de tamanha revolta? Por que tamanha covardia com o garoto? Com surto. Você tem algum problema psiquiátrico? Não sei. Os policiais aí fizeram a prisão. Os policiais, segundo informações aí do subtenente Carlos Vitor, eles vinham passando pela RJ 140, quando identificaram esse elemento parado ali nas proximidades da região central de São Pedro da Aldeia, resolveram fazer o retorno para confirmar se era realmente o elemento que ele suspeitava, e ao se aproximar, ele tentou empreender tudo. Os policiais fizeram um cerco, saíram da viatura e correram a pé atrás dele e conseguiram cercá-lo. E foram felizes e exitosos na prisão desse elemento que, com a pessoa que causou uma situação de violência, que acabou comovendo toda a população de Cabo Frio e região nos lados. Está aqui sendo apresentado nesse momento na 126 de fevereiro. Coronel, aproveitar e falar com o senhor, como é que o senhor se sente nesse momento? Satisfeito, realizado com essa prisão? Eu estou aqui pessoalmente, a gente vem acompanhando esse caso desde o início, uma ação integrada, Polícia Militar, Polícia Civil, então hoje a gente consegue fechar a ocorrência com a prisão do Marginal. Então desde o início a gente trabalhando de forma integrada, E é muito bom ver o trabalho desse dos companheiros, que é a tropa aqui do 25 e da CDC-DP, sempre demonstrando esse comprometimento com o serviço público. Agora foi importante a participação da população, passando informações, Coronel? Esse engajamento da população é importante? Muito importante, a polícia só opera, só trabalha de forma eficiente, tendo esse retorno à população. Então a população, a gente gostaria também de agradecer, todos que colaboraram de alguma forma, denunciaram, passaram suas informações, então isso foi fundamental para a gente estar hoje aí com a prisão do Marginal. Ok, então Coronel, obrigada. Obrigado Coronel, obrigado Renata, Cristiane, parabéns. Olha, nesse caso a gente parabeniza e agradece a Polícia Militar, o comunicador que está ali sempre dando uma resposta e mostrando determinados setores que estão trabalhando, certo? Esse é o papel do comunicador, o rc24h.com.br, o fato no ato, está aí, no ato, no momento que foi preso aí esse camarada, olha só, o nome dele é Jefferson, Jefferson, acusado aí de espancar a criança, ele foi autuado por tentativa de homicídio e vai seguir preso, aguardando transferência para o sistema prisional. O crime aconteceu no dia 7, aí, na última terça-feira, aqui no bairro Novo Portinho. Nós mostramos aqui o vídeo que foi aí divulgado, aí no momento que ele estava. Agora, esse cara não pode ser normal, né? É um cara que é digno, praticamente é digno aí, de ser acompanhado junto aí, uma questão médica. Aqui, ó, o Léo, tem a foto aqui, vamos mostrar aqui, a gente tem que parabenizar, aí o corpo da Polícia Militar, Militar, está aqui, né, os policiais, a policial aqui, a Paisana, né, acho que é o subtenente Vitor, está aqui também, né, rapaziada trabalhando, e o tenente coronel, aqui, André Henriquez, ok? Parabenizar aí a equipe. E olha, pode voltar para mim, que nós temos aqui agora, de manhã, familiares desses mesmos policiais, parte desses policiais, não diretamente das que eu mostrei aqui, mas a gente está acampado, desde ontem, em frente aí, ao 25º Batalhão. E eu falei, agora de manhã, né, com uma dessas pessoas, eu tenho aqui, já até mostrei aqui para vocês, falei com uma dessas pessoas, eu vou mostrar aqui, é, esse vídeo, tá, Leonardo? Pode jogar no ar aqui, né, peraí, Léo, desculpa, desculpa, né, foi aqui, acabou que não, não, agora sim, deixa eu ver se ficou, agora ficou, Leonardo. Ó, essa aqui é a imagem, né, vou mostrar aqui no decorrer do programa, o pessoal está acampado, e é da oportunidade também, de falar com esses familiares, né, falar com os familiares, porque não são os policiais que estão em greve, tá, gente? Mesmo porque, dentro da legislação, é, nenhum militar, nenhuma força, né, de segurança auxiliar, ou, aí, né, né, que tem a força auxiliar, né, e tem a força armada, a força auxiliar, são aí, polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiro, forças armadas, exército marinha aeronáutica, e polícia federal. Então, nenhum desse, dessa força aí, pode fazer greve, quando eles vão lá, assinar contrato, jurar bandeira, isso já é bem claro, certo? Então, nesse caso aqui, são os familiares. Comandante, não pode se pronunciar, em relação a isso, tentamos falar com ele também, de manhã, ele falou com a gente em off, não é mesmo? E ele falou, Gil, né, falou ali, não só comigo, mas com o pessoal, a gente não pode, é, falar sobre o assunto, certo? Então, isso aqui são aí, e não pode fazer nada. Então, tá na frente, vocês vão ver aqui, nós temos imagens aí, né, do pessoal ali na frente, e aí eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Claro que eu tô um pouquinho distante, porque me pediu, pra, ali, proteger, a questão de identificação de rosto, das pessoas, né, porque é perigoso, que não tem o entendimento de toda a população, e tudo isso. Então, a gente ficou um pouquinho distante, você não vai dar pra identificar a pessoa. Com quem eu tô falando, né, é, eu dou o nome dela de S, e aí a gente vai bater um papo aqui, você vai estar acompanhando aqui a nossa programação. Legal? Só ficar ligadinho com a gente. Legal? Ô, Leonardo, o pessoal já chegou aí, né, o nosso amigo Reinaldo Caó, né, o artista plástico Reinaldo Caó, junto aí, né, a gente vai bater um papo aí. O que que é, Leandro? Tá, ah, o cara tá ali, fazendo assim, não sei o quê, pô, pega mal isso no ar, ô Jeff, me ajuda aí, né, vamos lá pro Apoio Cultural rapidinho, então? Nós vamos lá pro Apoio Cultural, é rapidinho, rapidinho mesmo, continua sem doer nada, e voltamos já já. Vamos ou não vamos, gente, pro Apoio Cultural? O Zé fica aqui também. O Zé fica aqui também. O Eliton Barreto Contabilidade, há mais de 19 anos prestando serviços de qualidade. Atuamos na área de legalização de empresas, legalização de igrejas e associações, contabilidade em geral, departamento pessoal, imposto de renda. Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br. O Eliton Barreto Contabilidade, Rua Casimiro de Abreu 450 Centro Cabo Frio, telefones 264-384-81 e 264-535-55. Bateu aquela fome? Hum, Aline Lanches, são 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com o Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caissara, telefone 2646-5386. Aline Lanches, aqui seu lanche é muito mais gostoso. For Fitness, estrada velha de Búzios, telefone 3054-8270. Colégio Futuro, educando com Cristo. Ensina teu filho o caminho que deve andar e quando ele crescer não se desviará dele. Direção evangélica, da educação infantil ao nono ano. Aqui seu filho é nosso filho também. Colégio Futuro, 12 anos dedicados à educação. Telefones 2629-4784 e 2630-3736. Agora em parceria com a FISC. Falaê! 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 Sua ouvidoria para reclamação e sugestão. Transporte, mobilidade, saúde, educação. 0800, 020, 0808. Falaê! Sua ouvidoria local. O Lava Jato do Trevo no Posto Petrobras mudou de endereço. Estamos em frente ao Super Free Carnes, atrás do Banco do Brasil no São Cristóvão. Utilizamos água tratada. Temos ducha, aspiração, cera, polimento, hidratação dos bancos de couro, higienização interna e lavagem de chassi com lubrificação com óleo antiferrugem. Há 11 anos no mercado. O Lava Jato do Trevo no Posto Petrobras mudou de endereço. Estamos em frente ao Super Free Carnes, atrás do Banco do Brasil no São Cristóvão. Agora a população do Jardim Esperança tem um motivo para sorrir. Clínica Odontológica OdontoSim. Equipe qualificada para cuidar do seu sorriso, restauração estética, extração de siso, aparelho ortodôntico metálico e transparente, tratamento de canal, próteses dentárias, limpeza com aplicação de flúor, implantes, clareamento e tudo. a preço popular. Passa um orçamento grátis. A nossa maior satisfação é a qualidade do seu sorriso. Clínica Odontológica OdontoSim. Diga sim para o seu sorriso. Avenida Hérzio Cardoso da Fonseca, número 2, no Jardim Esperança. Telefone 2646-9148. Aquafísio. Piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização, formação lúdica, estímulo, psicomotor e competições. Temos também hidroginástica, hidroterapia, water pilates, hidrobike, hidrojump, aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Rua Índia, 775 Jardim Caiçara. Com a TV NET Cabofriense, você do Jardim Esperança ou Bairros Vizinhos, tem internet de qualidade para toda a família. É internet para jogar, estudar, fazer downloads ou o que você quiser, sem limite de tráfego, nem contrato de fidelidade. Ligue hoje mesmo para 2629-4673 e agende sua instalação. Atendemos Jardim Esperança e Bairros Vizinhos. Atendemos Jardim Esperança. Beleza, voltou mais um bloco do nosso programa. Você que está ligadinho, se possível, continue ligado comigo. Ô, Leonardo, que papo é esse de você entrar aqui e colocar eu quero, Leonardo? Poxa, o pessoal... Meu Deus do céu! Mas ninguém vai saber. Mas eu sei que é você, Leonardo. Olha só. Eu coloquei aqui, ó. Olha só. Alda Lebre, a patroa, Léo Mendes, né? Romildo Assouza, tudo bem. Romildo, você já ganhou o seu, né? O Ender Santos também eu quero. Aí acabou. Acabou tudo. Ô, Jefferson, explica para eles. Você que está mais tempo aqui na casa, né? Olha só. Explica para eles que o pessoal que trabalha não tem direito de nada aqui não, rapaz. É, nem uma balinha, né? Vai ter que trabalhar muito ainda. Nós estamos ainda em busca de alguma coisa. Tá, gente? Ó, Leonardo, pelo amor de Deus, tá? Então deixa aqui, olha. A Romilda, Romilda, só fala para mim, Romilda, onde que eu entrego para você aí, tá? Já fala para mim aí. Então já tem dois aí que já ganharam aqui. Aqui, esse abadá aqui, ó. O do... Do... Que merda é essa? Topiroca. Então já tá aqui, olha. Já tem esse abadá aqui, já tem dois ganhadores. Vocês, pelo amor de Deus, não complica não. É difícil a gente ter alguma coisa para sortear. Os caras querem levar. Pois é, Leonardo. Pois é, Leonardo. Tá de gracinha. Já sabe que não ia ter ideia. Deixa eu mandar um alô aqui também, né? Pra Valdir Silva, que tá dando bom dia aqui pra gente. O Leandro, da Silva Freita. Olha, toda a galera que tá participando aqui. Muita gente. Olha, pode continuar participando. Nós estamos ao vivo. Tanto aqui pela Costa do Sol, como no Grande Ar de Esperança. E também agora pelo Facebook. É isso mesmo. Você tá me vendo aí? Essa é a proposta nossa aqui. Praticamente todos os dias, se tiver programa, então a gente sempre fala o seguinte, é um dia após o outro. Sempre vou falar isso. Então, vamos aproveitar hoje, porque amanhã, meu amigo, pertence a ele. É o nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Eu não sei o que ele quer de mim. Eu sei o C.A. Eu sei que ele quer o melhor pra mim. E agora a gente não sabe quais são as nossas atitudes pra ele estar sempre botando aqui, tendo misericórdia sobre a gente. Então, meu amigo, vamos aproveitar hoje, que mais uma vez ele nos deu a oportunidade. Legal? E dentro dessa oportunidade, eu consigo manter ainda hoje aqui, a sua liberdade de expressão. Isso já é garantido pela Constituição de uma forma natural. O sobrenatural é ele que rege a gente, então a gente tem que ter essa ciência. Eu acredito que esse sobrenatural é um Deus, é um pai, né, que está sempre preocupado com o teu filho, que de vez em quando tem que dar um puxãozinho de orelha. Legal? Então, dependendo das suas atitudes de hoje, a sua oportunidade de amanhã pode ser mais fácil. Então, vamos citar nesse ponto, vamos ficar nesse ponto aí. Legal? Vamos, olha só, agora a gente vai bater um papo aqui com o meu amigo Reinaldo Carro, esse cara que é um artista plástico, né, da nossa comunidade do Jardim Esperança, que está tendo a oportunidade de estar aí na parte administrativa do Poder Público Municipal. Eu não sei se ele já fez parte, ele já teve a oportunidade de contribuir, participando diretamente de uma gestão pública. Mas eu fico muito feliz, fico muito feliz quando a gente já tem um representante, um talento nato, né, como artista, e sendo também reconhecido na possibilidade de contribuir junto à administração pública. Olha, a coisa está mudando, o outro lado da ponte já está sendo, ficando mais visível, né? Então, o Reinaldo já está aqui. E meu amigo Amaro, parceiro aí, né, do Grande Jardim Esperança, hoje empresário, né, e desde o tempo que eu cheguei aqui, há 25 anos, foi uma das primeiras pessoas que eu encontrei nessa terra batida aí do Grande Jardim Esperança, já como comerciante, né, já tentando dar uma refrescada naquela comunidade, né, devido ali ao calor, né, ela lá tinha um sorvetinho maravilhoso. E olha, também artista plástico, que vem aqui trazer para a gente, dividir com a gente o seu talento. Já está aqui comigo e a gente vai bater um papo. Bate papo, só acontece entre amigos, legal? Pode ficar à vontade. Quiser participar com a gente, pode entrar aqui pelo nosso telefone também. Leonardo Mendes, telefone na telinha, por favor, 2648-9008-022, não importa o lugar que você esteja, pode ligar para mim, não importa se você está me vendo aí, pode ligar. Se eu não entender de você aqui, eu vou aqui entrar no Google, né, porque hoje a gente está sendo acompanhado no mundo inteiro. É, rapidinho, o cara chega falando aí, Aragonês, e aí, como é que eu vou entender o que o cara está falando? Mas, não, nada, só faz o seu papel, atender e jogar para o ar. Então, Oi, se você quiser falar, tudo bem, pode falar, mas deixa o cara falar comigo aqui, legal? Reinaldo Caó, bom dia, meu amigo, obrigado, meu amigo, obrigado mesmo aqui, que prazer ter você aqui no nosso programa. Bom dia, Reinaldo. Bom dia, primeiro, o prazer é todo nosso, né? Eu quero agradecer a Deus pela grande oportunidade de estar aqui no seu programa, e também bom dia aos telespectadores, a todos, né, presentes, e falar de arte, cultura, né, falar do novo momento, né, e da perspectiva da nossa cidade em relação à cultura. Então, é muito bom estar aqui. Perspectiva boa? Perspectiva boa. Ah, que bom sinal, né? Ô, Reinaldo, eu quero focar aqui em você. Hoje você está aí fazendo parte da administração pública, né? Você assumiu um cargo público, você está como diretor do Espaço Cultural, aí estou do Cabo, né? Do Cabo. Primeira vez? Primeira vez. Eu quero agradecer mais uma vez, né, ao prefeito Marquinhos Mendes, a todo o grupo da secretaria, né, o Chopinho, que é o secretário, a Carlão, que é superintendente, a João Félio, que é o sub, né, a toda a equipe, né, que nós estamos trabalhando com afinco, desde o dia primeiro, né, que nós estamos aí trabalhando mesmo, com afinco, e é com esse trabalho que eu acredito no trabalho, é que a gente vence, e estamos vencendo. O principal mola mestra aí do vencer é trabalhando, né? Independente do setor, independente da área, independente da categoria, tem que ter trabalho, certo? E é bom você me dar esse gancho aí, porque eu tenho que falar de oportunidade de emprego, aqui hoje, através aí do blog, né, mandar uma lua aí para o Cláudio Maso, que tem aí, do Grande Jardim Esperança, criou aí um portal de empregos, tá? Leonardo, Jefferson, já podia estar dando uma pesquisadinha aí nesse portal de emprego, tá? A patroa lá de casa, toda a pessoa, é... Não, eu estou fazendo você ficar esperto, já estou dando um recado, né? Então, já dá uma olhadinha lá, aqui é Grande Jardim Esperança, você entrou, botou Grande Jardim Esperança, blogspot.com, e são várias oportunidades de emprego, e hoje tem oportunidade de emprego aí. Agora foi o que você falou, né, Carl? Não adianta querer emprego sem querer trabalhar. É, eu acho que é uma dica que eu sempre falo aqui. Vai sair de casa para buscar emprego, meu irmão, sai com disposição para trabalhar. E aí, ó, o experiente Reinaldo Caó já deu essa dica aqui para mim. Deixa eu dar um bom dia aqui, meu amigo Amaro. Que prazer, Amaro. Mais uma vez aqui, o Amaro, está aqui no nosso programa, né? Conheço o Amaro há cento anos, e não sabia que ele tinha esse potencial todo, rapaz. Um artista plástico, né? Aí com a sua arte aqui, que está sempre querendo trazer uma mensagem. É uma mensagem que identifica a questão do momento de forma abstrata ou de forma direta. Amaro, bom dia. Obrigado por você estar aqui para a gente bater um papo. Bom dia, Gil. É a segunda vez que eu tenho a oportunidade de compartilhar com você esse momento aí de alegria, né? Que os amigos, quando se encontram, é um motivo de alegria. Eu quero também parabenizar as pessoas, né? Que prestigiam esse programa e dizer que o telefone está aí. O companheiro botou o telefone para que você possa participar também, que a gente não pode fazer um programa sozinho ou participar de um programa sozinho. tem que ter a... Temos que ter, assim, aqueles que realmente gostam da arte, aquele que está pensando em fazer arte, aquele que tem intenção, né? E que está desmotivado. Nós estamos aqui para mudar esse quadro hoje. Eu quero convidar você a mudar, a tomar uma decisão. Nós estamos aqui para ajudar. Nós temos aqui o Experiente Caó, que é um artista que a gente não pode deixar de destacar ele. é uma pessoa experiente na arte, tem um currículo fabuloso, bem grande, e está aqui pronto também para colaborar aí com você que está na dúvida, você que está na ociosidade. Eu sempre falo sobre isso, né? Que o aluno termina o ensino médio, a menina, o rapaz, numa cidade, não tem mais oportunidade. Eu quero dizer para você que você pode ter oportunidade se você querer, se você desejar. E eu acho que, por exemplo, a minha presença aqui, ela tem que ser frutífera. Ela precisa ser frutífera, senão eu com certeza não estaria aqui para mostrar um ego, mostrar um orgulho, porque isso no meu coração não existe. Eu sou uma pessoa que gosto de participar, eu gosto de interagir com as pessoas. Está certo. Então, olha, legal isso. A Mário já falou aqui qual é o papel dele. Reinaldo, me explica aqui, rapaz. Você e o cara é um talento, né? Talento nato. Obrigado. Hoje, conhecido mundialmente. Esse cara aqui foi para fora, para expor, com toda a dificuldade que o artista brasileiro tem. Conheceu outra realidade. Eu tive a oportunidade de estar na casa de Caó, e ele contou a história dele brilhante, que é sair do Brasil, do interior de um estado, da periferia do interior do estado, já lá próximo à zona rural, que Tangará já fica próximo à zona rural, né, Carl? E aí, para poder ir para o mundo, sem nunca ter andado de avião, sem falar outra língua, e olha, conseguiu chegar lá, né, Carl? E você sempre teve a preocupação de dar evidência, não só o seu trabalho, mas o trabalho de outros artistas, da categoria. Você acredita que essa é a oportunidade que você está tendo agora, de frente aí, o espaço? Sim, eu falo isso com muita propriedade, né? Eu cheguei para o doutor Carlos Vito, dois dias antes das eleições, e falei assim, eu quero uma oportunidade. E a oportunidade foi nos dada. Hoje, como gestor do espaço cultural, eu olho com muito carinho para aquele espaço, que é um espaço nobre, mas um espaço que nós pegamos ele depredado. E com muitos artistas, com a estima lá embaixo. Artista que não queria pintar, e eu sofria com isso. Faço parte do espaço cultural há mais de 20 anos. Eu pinto ali, ao vivo. É um espaço que é o nosso habitat. É um espaço a 50 metros da Prada do Forte. E eu, quando eu pedi oportunidade, porque eu tenho que ter esse olhar, esse olhar diferenciado para o artista. O artista como o Amaro, que eu falei assim, esse camarada tem que estar lá. E nós estamos, assim, olhando diversos artistas, com diversas temáticas, diversas, 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 e, como você mesmo disse, eu sou do outro lado da ponte. Então, essa é uma oportunidade. Um governo diferente. A cultura, eu tenho assim, eu estou com muita ansiedade, eu estou com muita vontade. E, às vezes, nós estamos, desde o dia 2, trabalhando, trabalhando mesmo. Às vezes, eu chego 8 horas da manhã, às vezes, eu chego 2 horas, e chego em casa meia-noite. Cansado, mas feliz. Então, o espaço cultural, Torre do Cabo, é um espaço que nós acreditamos. Nós acreditamos que será um dos melhores lugares de Cabo Frio para você levar a sua família, para você comer uma carne de sol, que lá dentro tem um restaurante lá dentro, e que funciona. Tem vários artistas, artistas, assim, com várias linhagens, do acadêmico ao impressionismo, do impressionismo, a pintura contemporânea, o abstrato. Então, uma coisa que me doía muito, e que me dói, é que muitas pessoas, empresários, pessoas de Cabo Frio, que não conhecem, não conhecem o espaço cultural. Há cerca de uns dois meses atrás, uma moça me comprou uma obra pela internet, e ela tem uma irmã que mora em Cabo Frio, e ela veio perguntar para a irmã onde ficava o espaço cultural, porque ela queria me encontrar. E a irmã falou assim, ela já mora em Cabo Frio há 15 anos, eu não sei onde fica o espaço cultural. Então, a nossa meta é divulgar aquele espaço, que é um espaço belíssimo. Hoje, o espaço cultural voltou a sorrir. Eu vejo as pessoas alegres, os artistas voltaram a pintar, os artistas voltaram a sorrir. Porque existe uma esperança. Existe uma esperança muito grande de melhora. E esse espaço está sendo mostrado aí. É esse espaço. É esse espaço. Que a pouco fica numa área nobre, uma vitrine, que é a Praia do Poço, Teatro Municipal, Praça Cidadania. E você falou, Não é muito difundida, né? E nós vamos lutar pela revitalização, porque é um desejo, é um anseio, não só dos artistas, mas dos cabofrienses. E esse espaço, pessoas que moram perto, vão para Búzio comprar obra de arte. Quando nós temos aqui, no nosso espaço, artistas fabulosos, como disse o nosso Amaro aqui. Então, o nosso espaço cultural... Ele fica entre a rua Esmagomes, né? É, e a 13 de novembro. Ele liga a Esmagomes com o 13 de novembro. Exatamente. E nós estamos trabalhando... Quando você trabalha a autoestima, a autoestima, o artista pinta com mais vontade, o artista pinta com brilho nos olhos. E nós temos trabalhado que aquilo ali não é um corredor. Aquilo ali é um espaço cultural. Os artistas não têm boxe. Os artistas têm galeria. Os artistas têm o seu ateliê. Então, aquele espaço é um espaço que, além de abrigar artistas plásticos, tem abrigado também os artesãos. E nosso artesanato é um artesanato de qualidade. Isso eu posso, assim, dizer com toda a felicidade na alma que nós ali temos trabalhos maravilhosos dos nossos artesãos, dos nossos artistas plásticos. Então, e quem quiser visitar, ele é aberto. A gente tem... Agora, na alta temporada, nós estávamos abrindo às 17 horas e fechando quase meia-noite. Então, a gente... A gente está muito esperançoso. Estamos, assim, trabalhando na certeza de dias melhores. Tá, você dá uma... Eu quero mostrar aqui, para o pessoal ter se situar, e você falou legal aqui, é muito bacana essa questão do artista. Tem um espaço dele, né? É um espaço e, às vezes, não é aproveitado. Primeiro pelo artista. Você falou, está desanimado. Agora, isso não é um problema só de Caprio, né? Sim, sim. Você que rodou aí fora do país, você viu que é uma grande diferença. Há uma lacuna muito grande nesse reconhecimento para um artista do nível do Amaro, que é de periferia, que, às vezes, não tem oportunidade de expor o seu trabalho e não tem aí a cultura da valorização de um trabalho de um artista. Sim, sim. Isso é bem claro, né? No Brasil. Olha, Dio, os próprios artistas, inclusive está o Amaro aqui, que pode afirmar isso, disseram, artista, que o Ivan Amorim, por exemplo, estava desanimado, não queria mais pintar. Ele começou a pintar, começou a vender, deu uma nova pintura na galeria dele. Então, o que a gente espera? A gente espera que esses artistas, nós estamos fazendo o cadastramento lá no espaço cultural, de artistas novos, artistas que estão escondidos no Jardim Esperança, na Reserva do Peró, no Parque Eldorado, Rainha da Sucata, no bairro Manuel Correia, no próprio Jardim Esperança, que sabe que é Porto do Carro, Monte Alegre. Então, esses bairros, Boca do Mato, esses bairros têm muitos artistas. Inclusive, nós estamos trabalhando com os escritores, eu tive contato com alguns escritores, do nosso espaço de cultura, um espaço de cultura, ter também, uma vez por mês, um encontro de poetas e escritores. Então, quantos poetas, quantas poetisas estão, estão, Amaro e meu querido Dio, que não tem como mostrar o trabalho deles. Então, o espaço cultural é um espaço para isso. Não é um espaço de pintura, é um espaço de cultura. Agora, uma conquista, a gente está com a imagem ali, é uma conquista, esse espaço, que ficou entre duas obras, ali seria um corredor, já chegou a ser um corredor cultural também. Corredor. Uma coisa que me preocupa muito, é que quando, as pessoas botaram na cabeça isso, e nós estamos tirando esse ranço das pessoas, que aquilo ali não é um corredor, aquilo ali é um espaço cultural, onde nós estamos bolando algumas frases de alguns poetas, que tem tudo a ver, para nós colocarmos ali na entrada, para que as pessoas parem, para que as pessoas fotografem, para que as pessoas tenham um prazer. Aquele espaço, na verdade, é um espaço para a família. Uma família, ver um artista pintando ao vivo, como o Candi, a dona Odila, a Aline Lobo de Mendonça, o próprio Amaro que está aqui, o Ivan Amorim, vários artistas que estão pintando. E nós temos trazido outros artistas também, como o Chiquinho da Sucata, que é um artista, que tem a sua oficina ali na reserva do Peró. O camarada tem um trabalho fabuloso, maravilhoso. Mestre Chiquinha... Mestre Chiquinha, então eu falei assim, não, você tem que estar lá. Não, o Chiquinha já esteve aqui com a gente várias vezes aqui. Esteve aqui com você na época, não é, Amaro? Esteve aqui com o Amaro, aqui. Eu tenho aqui uma estrutura que o Chiquinho fez, não deu de presente, mas é porque a nossa mesa ficou mais fraca, não aguenta, que é um trator que ele fez aqui para mim. Aqui que eu falo assim, Dio, você passa o trator por cima. E a gente, vamos passar o trator por cima de qualquer problema. É Chiquinho? Isso é uma oportunidade que são dadas a pessoas porque existe essa questão. É o artista. O artista. O artista é uma coisa, é algo íntimo, não é, Cal? E uma outra coisa que eu não conseguia entender é porque que Cabo Frio, eu sempre ouvi alguém dizer, é um celeiro de artistas, mas eu não via num passado não tão distante o porquê que os principais artistas da cidade não apareciam, estavam nos seus atelês escondidos, pintando. Eu falei, meu Deus, como é que pode uma Tereza Macquim, uma Gladie Réveal que hoje está no governo também, o Paulo Luiz que é um gigante, o camarada manda trabalho para Londrina, para os grandes centros do nosso país e é um cabofrença inato e não visitava o espaço cultural, não expunha seu trabalho no espaço cultural, isso me incomodava. E não tinha que ler como o espaço dele, né? Sim, sim. Então, essa mentalidade está mudando. Olha, trouxemos agora o Seroma, que é um grande artista e está lá conosco e, sabe, então nós temos trabalho de qualidade, nós temos trabalho assim, sabe, trabalho, bom, de nós não ficamos, eu estou vindo agora, como você bem disse, da França, tive na Espanha, tive na Alemanha e nós não ficamos devendo absolutamente nada, não ficamos devendo nada. Inclusive, até na França eu dei lá uma oficina de pintura numa igreja, numa igreja, não, numa escola católica, onde eu fiz uma oficina com cerca de 40 franceses. Então, e mostrando a arte brasileira, mostrando que nós somos tão bons quanto, tá? E aqui nós temos bons, nós temos, eu falo isso com muito prazer, sabe, porque eu sou um apaixonado, tanto pelo espaço cultural, que é o nosso habitat, e ali nós vamos, nós vamos, nós estamos há um mês, né? Há um mês e alguns dias, mas eu tenho falado para todo mundo, na Semana Santa, que é a alta temporada, tá? Vamos avançar, vamos melhorar, tá? Porque aquilo ali é um encontro de poeta, de artista, de artesãos, de bate-papo, de tomar um café, dar família, comer uma carne de sol no bar da Dona Zenilda, que é maravilhoso. Então, o nosso espaço cultural tem um espaço gastronômico também lá dentro. Sim, sim, sim. Foi interessante isso. E eu acredito, alguém me perguntou para mim assim, ô Caó, você acredita na revitalização? Eu falei assim, eu sou um homem de fé, eu creio. O que que acontece essa divisão em Capo Frio, em Capo Frio com muito mais latente, em todos os setores, principalmente no setor da cultura? Explica para mim uma visão sua, pela sua experiência. Sim, sim. Particularmente, eu tenho uma impressão, e isso é o que é passado, que há uma interferência da política partidária nisso, de lados, que acaba rompendo e dando, aí no caso, a impossibilidade de ter uma união. Isso que, todos que vêm aqui, que é artista, vêm com essa gama que você tem, mas sempre encontram a dificuldade para atrair essas pessoas. Sim. você agora mexeu em algo assim que sempre me preocupou. Eu sempre vi os artistas, eu via essa fragmentação, esse fragmento que me deixava extremamente preocupado. e eu não vou dizer que, eu vou dizer que nós, nós, artistas, que estamos no espaço cultural, eu estou vendo uma quebra de barreira, eu estou vendo que os artistas estão se cotizando, os artistas estão voltando, e eu sempre preguei sobre isso, porque quem perde, na verdade, é o artista, quando ele se isola, quando ele entra no ostracismo, quem perde é ele. O artista, na verdade, ele aprende com quem está do lado dele. Eu aprendi muito, por isso que eu costumo dizer que o meu trabalho, a minha obra, ela tem um pouco de cada um. Eu aprendi com cada um. Então, quando o artista se isola, quando ele se fragmenta, essa fragmentação é que traz muita perda, tanto para o artista, como para a sociedade, como um todo. Agora, para a gente falar da peculiaridade do artista, porque, às vezes, as pessoas querem identificar o perfil da pessoa e acabar fazendo referência do artista que é. Porque tem pessoas que têm dificuldade. O artista, na verdade, ele tem dificuldade de se expor. É muito comum isso. A pessoa que faz o talento, por exemplo, aqui eu tenho vários artistas aqui, o Jefferson Ramos é um artista. Agora, aponta uma câmera para ele para você ver. Entendeu? Da mesma forma, é um artista que expõe. Às vezes, o cara tem um material bacana que pode levar uma mensagem, pode identificar um local, identifica a cultura de um local que serve como turismo. Porque o turista não vem lá da Espanha para vir aqui ver pé de coco. Sim. Ele não vem aqui para ver pé de coco. Ele vem aqui buscar uma realidade da cultura local. E aí, é onde acontece ou não acontece ações para atender esse artista. Meu vizinho, quantos anos eu conheço a Mari e não sabia, eu não sabia que ele era um artista plástico. Entendeu? E assim, como ele, tem tantos, tantos que estão escondidos, tantos que precisam aparecer. Eu acho que, para mim, estar no espaço cultural é uma missão. Eu vejo isso como uma missão. Eu agradeço a Deus todos os dias. Eu agradeço a Deus, mas de uma forma, talvez o telespectador não tenha noção de como eu agradeço a Deus por essa tão rica e oportuna oportunidade de ser um elo. Quando você fala do fragmento, quando nós estávamos aqui falando na fala anterior de fragmentos, se eu disser para você que eu serei o elo, seria muito soberba de minha parte. Mas nós, nós, quando eu falo nós, é o espaço cultural, será um elo, um elo de trazer, de trazer, e dentro e dentro dessa vinda, dessa junção de artistas, eu creio em dia melhores. Eu creio, eu creio que, eu quero ver o Dio lá uma noite no bar da Dona Zanilda comendo uma carne de sol com uma manteiga de garrafa belíssima, porque eu tenho que fazer propaganda. Você pode contar que eu vou estar lá. Você tem uma coisa, cada um tem que se dedicar naquilo que ele faz melhor. Isso eu já aprendi desde o tempo lá de criança, lá no interior do Jebe Jebe com minha vovó Genuína Rabelo, que nem tem mais. Meu amigo, se dedica, meu filhote, aquilo que você faz melhor, se dedica. E o que eu faço melhor é comer. Então, com certeza, eu vou lá no bar e comer. Gilson Pérez, está convidado também. Eu ia muito lá, mas depois eu te despedirou. Aí, Gilson Pérez está falando. Ela ia lá e acabou com o espaço. Agora, é bom que o Gil traz isso aqui, que é aquele espaço, né? Fala, ia lá e acabou não indo mais por causa da falta aí de suporte. E é de uma pulverização. Nós tivemos aí vários espaços culturais que foram criados. Por exemplo, o próprio CAVE, o Centro de Artes Visuais. Hoje está fechado. Seria mais um experimento, uma ferramenta aí para o artista. Como é que você vê essa situação? Você acha que deveria manter o CAVE ou não? Você pensa na sua forma de uma centralização ali do espaço cultural ou não? tem que ter um espaço no Gigabyte, lá no Jardim Esperança que está fechado, tem que ter um outro espaço lá do Chico, Tabibuia, lá de... Tabibuia. Tabibuia, lá de Itamuz. Qual o seu pensamento em relação a isso? Sim, eu me sinto... Eu falo assim com muita peculiaridade e eu me sinto assim muito assentado para falar sobre isso. Primeiro, alguns artistas começaram a fazer, começaram a gritar porque acabou o CAVE. Só tem que nós temos que pensar desde o início. Eu sempre falei sobre isso. O CAVE não foi feito para abrigar exposição de artes. O CAVE, inicialmente, foi feito para uma exposição de prancha. Entendeu? Então... Aquele prédio, na época, foi construído e já projetado para esse fim. Para esse fim. então, aí depois, alguém falou que o CAVE caiu no colo dos artistas. Eu nunca fui a favor. Explico o porquê. E eu falo isso com muito... Tranquilidade. Com muita tranquilidade. Primeiro que não houve todo... Inicialmente, não houve um planejamento para uma exposição de arte, porque os quadros, as obras de arte, tanto de escultura quanto dos quadros, precisam ter uma iluminação própria. Isso, isso, mas isso é um fator primordial. É o básico? É o básico. É o básico. Então, eu acho que voltou a quem de direito. Agora, os artistas... Eu sempre bati nessa teca. Nós precisamos de uma casa para exposição? Precisamos. Uma casa que seja planejada desde o início. Agora, sempre falei isso assim, né? Você acha que o CAVE, desculpa, é importante isso, o CAVE foi um instrumento que dividiu o artista, de certa forma? Teve uma divisão? Por quê? dois centros de cultura, quase um do lado do outro. Não, 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 porque, na verdade, você fala do espaço cultural e do CAVE. o CAVE, o CAVE era uma casa para o artista fazer sua vernissagem e fazer sua... e servir seu coquetel. E a dinâmica do espaço cultural é outra, é totalmente diferente. A dinâmica é diferente. O artista hoje que pinta no espaço cultural, que expõe no espaço cultural, ele pensa, sim, fazer uma exposição no Caritas, porque o Caritas é uma casa nobre. E eu, e hoje, graças a Deus, a equipe, sabe, que foi escolhida pelo governo, sabe, é fantástica, porque não existe ilha. Eu falei para Ítalo, que é o gestor do teatro, e para Helena, que somos amigos, e falei assim, olha só, não somos ilha. Sabe, o espaço cultural, na verdade, é uma extensão do Caritas. O artista que foi expor no Caritas... Está todo mundo no mesmo continente. Sim, sim, sim. Que tenha no espaço cultural um espaço cultural um banner informativo que aquele artista está no Caritas. Isso é bacana, sabe, não podemos... É aquilo que nós estamos falando, o fragmento, todo mundo sai perdendo. Essa fragmentação que me incomodava diversas vezes. Então, eu acho que a pergunta que você me fez entre o CAV e a dinâmica é diferente, e o espaço cultural... Não traz divisão. Não traz. E o espaço cultural do Caritas, idem, porque o artista que está no espaço cultural, na verdade, ele almeja fazer uma exposição no Caritas, porque é uma outra dinâmica. É uma outra dinâmica. É uma outra dinâmica. O espaço cultural nosso é uma área nobre? Nobre. O Caritas é nobre? É nobre. Mas é uma dinâmica diferente. Agora, por exemplo, nós conseguimos trazer um artista, o Seroma. Esse cara é um espetáculo, é um artista bom. E ele vai estar fazendo uma exposição no Forte. A temática é indígena. E ele já me adiantou, já está trabalhando, parece que vai ser no final do ano. Ele já teve reunião com o Evangelos, que é o gestor do Forte, e ele pretende fazer essa exposição no final do ano. E o Coquetel vai ser indígena, vai ter dança indígena. Agora, veja você. Bem temático. Bem temático. o Forte, que tem tudo a ver. O Forte está passando por uma reforma agora. O Evangelho está feliz da vida. Ele mandou algumas fotos pintando. E é o cartão postal. Cartão postal. Por quê? É atrativo, não é? Quantos Fortes eu já pintei? Centenas. E me doeu o coração quando eu vi o nosso Forte São Mateus. Ali era, além de sujo, horroroso, e eu fiquei assim, meu Deus, eu fiquei pasmado, porque eu já vendi o Forte. Porque, na verdade, o artista, ele é, ele, o artista, ele propaga a cidade. Ele leva a cidade dele para... Com certeza. Ele que conta a história do local. Sim, sim. O artista plástico, aquele que pinta, aquele que tem a performance de representar uma imagem numa tela, ele conta a história do lugar. E faz com que pessoas de outros locais querem conhecer aquilo pessoalmente. Pessoalmente. Eu não posso esquecer de mandar um abraço, que eu já lembrei duas vezes, senão eu vou acabar esquecendo. A Janete do Braga, que viria hoje. Está aqui, mandando um abraço aqui para você. É uma artesã. Eu quero mandar um abraço para Janete do Braga. Estamos juntos, hein? lá naquele espaço cultural para alegrar. Ah, e na baixa temporada, deixa passar aí a Semana Santa, a gente vai, juntamente com o... Um abraço aí para o pessoal aí da Secretaria de Cultura, Chopin, o João Félix, Carlão, a Dra. Margarete, toda a equipe. A Associação de Arquitetos, a Asaela, que está nos dando aí um apoio. A Dra. Margarete Ferreira também está lá? A Dra. Margarete, sim. Boa, gente boa. A Dra. Margarete, gente boa. Gente boa. Inclusive, nós estamos trabalhando, já tivemos reunião com a Dra. Margarete, na regulamentação do nosso espaço cultural. Porque a gente quer que lá tenha aula. Tenha aula de desenho, de pintura, de escultura, de artesanato. A gente precisa, o espaço cultural precisa de movimento. É importante falar isso, né? E a gente vai trabalhar em cima disso. A gente não entende o que o cara consegue um espaço, um espaço nobre, constrói e não regulamenta isso. O Amaro está falando aqui que o teatro municipal não é regulamentado. É, é uma verdura. E aí isso atrapalha de buscar recursos. Isso é uma coisa simples, né? Tem no governo. Pois é, tem verba lá. Eu vou pedir licença aqui rapidinho para vocês, que eu preciso aqui. O pessoal quer saber como é que está a movimentação de frente aí ao 25º Batalhão. É um problema, né? Que começou no Espírito Santo e está chegando aqui no Rio de Janeiro. e em Cabo Frio já tem uma movimentação. Eu estive lá agora de manhã, eu fiz uma matéria lá, dando voz ao pessoal e queria aproveitar aqui. Léo, vamos mostrar aqui, foi agora de manhã, que é uma preocupação, porque está um caos no Espírito Santo. A Força Nacional está lá, mas mesmo assim, a população não está se sentindo segura. É como o nosso país perdeu em questão de moral e ética. É como tem a necessidade de um homem para estar vigiando o outro fisicamente. É uma coisa assim terrível. Eu fico perdido e a gente está vendo isso aqui acontecer. Comandante 25º Batalhão, o Tenente Coronel André Henrique, falou que a população pode ficar tranquila, porque não tem sinal, a tropa dele não tem nem motivo para paralisar. Primeiro que não se pode dentro da Constituição, forças, nenhuma, nem a Força Auxiliar, nem a Forças Armadas, podem aí fazer greve. Então, quem está fazendo aqui esse movimento são os familiares, tá? Você me dá permissão aqui? A gente vai voltar aqui. Joga aqui no ar para mim, Léo. Está com áudio aí? Vê direitinho que isso foi agora de manhã até para dar voz aí a esse movimento. Por gentileza, Léo. Está com áudio aí? Bom dia, Capfrio. Bom dia, região dos lagos. Então, vocês que têm acompanhado a Jove TV, o programa Informa Local, a gente que está todos os dias aí pelas manhãs da nossa cidade hoje para todo mundo através aí da internet. Olha, pois é, chegou aqui no Rio de Janeiro. Esse movimento aí que está se alastrando para o país inteiro. Chegou no Rio de Janeiro, nós em Capfrio, já está aqui, familiares, já estão acampados aqui em frente ao 25º Batalhão para começar um manifesto. Na verdade, desde ontem, já tem notícia que esse pessoal já está aqui. e desde ontem eles já estão acampados aqui. Eu vou falar com um aqui, os parentes, né, de policial. A gente não vai mostrar o rosto, até para a gente entender qual é a ideia, né? Bom dia. Bom dia. Não vou citar o nome, a gente começa só. Vou chamar você de S, tá bom? S, S aí, de superação, de superior. Vamos fazer o seguinte, fala para a gente. Essa é a ideia, vocês estão acampados aqui, já pernotou aqui, né? Já pernotou aqui. Qual é a ideia? A ideia é o seguinte, valorizar a polícia militar é reivindicar pagamento em dia dos ativos e inativos pensionistas até o quinto dia útil de cada mês, décimo terceiro salário, pagamento do auxílio em validez nos termos da lei, pagamento do RAIS para o olímpico e prós, cumprimento do termo de ajustamento de conduta, escala digna de 24 por 72 e 12 por 48, insalubridade, periculosidade, adicional noturno, unificação do salarial ao PMDF, extinção do pacote proposto pelo governo PESÃO, pagamento das horas extras que não tem, acautelamento de armas e coletes balísticos, plano de saúde, fim do monopólio da Taurus, comandante-geral votado e escolhido pela tropa que é muito importante, fim do, a implementação do código de ética discutido na Alerje, que se encontra na Casa Civil, carreira unificada, investimento no centro de fisiatria, reabilitação da PEMERG, fim do rancho, pagamento de indenização no valor de 100 mil aos familiares de policiais ativos e inativos por morte em razão da profissão. Na verdade é coisa pra caramba. Muita coisa, mas é de direitos. Eles trabalham, não podem se manifestar, mas a gente pode. Nós somos familiares, esposas, filhos, então a gente pode fazer isso no lugar deles. Certo, eu estou vendo que ali é um suposto bloqueio, né? Existem faixas, um suposto bloqueio, essa ideia é bloquear a entrada, dificultar a entrada? Não, a entrada entra, não sai. Não sai? Não sai, de jeito nenhum. Não sai o quê? Viatura nenhuma sai. Eles vão ter que vir reabastecer, então eles vão entrar, saídos não vão mais. Então essa é a ideia. E a finalidade é ficar aqui, até isso ser resolvido. Vai permanecer, até ser atendido isso aqui? Exatamente. Agora deixa eu fazer uma pergunta a essa, né? Você é mãe, claro, é esposa, esposa de militar, tem acompanhado já em outros estados o caos que está para a segurança do cidadão, isso não te preocupa? Com certeza, preocupa, mas veja bem, é a única maneira que a gente pode fazer para reivindicar essas coisas, porque valorização eles não dão. Então a gente tem que fazer isso. E infelizmente, alguém vai ter que pagar, vai ser a população. A gente está rezando que porra tudo na paz, porque a nossa intenção não é desgraça, porém é, a gente tem um salário digno que a gente não está tendo, comida, porque tem muita gente passando fome. Já, deixa eu fazer uma pergunta aqui, S, o comandante já esteve aqui para falar com vocês? Já esteve, falou que ele precisava sair com a viatura, nós falamos que ele não iria sair. Já teve a tentativa de sair? Já, ele veio conversar com a gente, dizendo que se por um acaso precisasse, ele teria que sair e nós falamos que a gente iria impedir ele também de sair, ninguém sai. Então vai ficar aqui até ser atendido aqui, S, exatamente. É a nossa pretensão. Obrigado, S, parabéns aí, então está aí o pessoal aqui falando comigo. Essa aqui é um integrante de um dos familiares aqui do 25º Batalhão. E a gente vai estar acompanhando, vamos estar aqui falando com o pessoal, vamos tentar falar aí também com o comandante, falar com as pessoas para ver como a população deve se comportar na situação dessa. Legal? Continua aqui comigo. E na verdade nós tentamos falar ali com o comandante e ele falou que não poderia ainda se pronunciar, falou que estava tudo tranquilo. A tropa, foi o momento da troca ali, foi feito ali aos arredores, eu fiz até algumas imagens do pessoal trocando de serviço na própria viatura. Agora, pelo que eu vi aqui, é fácil, é fácil resolver isso. a população, o poder público municipal tem que estar junto e harmonioso com o Estado e o governo federal, então pode se arrumar um outro lugar para abastecer por enquanto, é questão de emergência, só tem que ter transparência, tem que ter transparência em relação a essa situação. Legal? Nem todo mundo concorda, Gil está aqui do meu lado bufando aqui que ele não concorda com esse tipo de manifestação. A gente não concorda. Então está certo. A gente não concorda, tem que ter um motivo pelo qual. Qualquer trabalhador que faz greve, o que a polícia militar faz? Solta cavalo, bomba de borracha, bomba de bala de borracha, bomba de efeito moral. Então, porque a família dele não faz? Mas na minha ele faz, na dele ele não faz. Tá certo, Gil. Que policial é esse? Calma, Gil, se não o pessoal vai... Gil, Gil, calma. Se você não tiver... Gil, espera aí, Gil, se não o pessoal vai achar que você é fantasma. Mostra ele aqui, mostra ele aqui, porque se não o pessoal vai... Pode tirar aquela câmera lá, porque Gil... Esse rapaz, depois que ele chegou a certa idade, ele gera imperativo. Agora ele é imperativo e ranzinza. Me empresta aqui, por favor. Aqui pode falar tudo. Opa! Mostra aqui. Pode voltar aqui. nada contra a polícia aqui. Não, 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 não. Deixa o cara falar. Calma aí, deixa o pessoal te focar aqui. O cara trabalha cento anos na televisão, senão o pessoal vai achar que eu estou aqui na... Hoje, mas nós estamos ao vivo. Então, você... Se você não consegue controlar, eu tenho que jogar você no ar. Pessoal, desculpa quem é marido, pode ficar tranquilo, né? É, só um minuto aqui. Aqui é assim mesmo, é da voz ao João. E você já está no paredão. Ih, rapaz, já está... Eu quero só fazer uma. Fecha aqui, fecha aqui. Volta aqui para mim. Quero só fazer uma. Volta aqui para mim. Volta aqui para mim, por favor. Só rapidinho, Gilson. Fecha aqui para mim, por trás aqui, porque você já está pegando outro cenário aqui. Se não daqui a... Dá um jeito aqui. Ô, Gilson, chega aqui para perto de mim. Eu chego para cá, pronto. É porque senão daqui a pouco a gente vai ser aqui processados. Pois é, verdade. Aí, fica em pé. Não, pode ficar aí. Não, não, não. Pode ficar aí. Pode pegar. Aqui é o seguinte, aqui o programa é assim mesmo. Gilson Pérez Repórter, tem um programa aqui, na grada da Jovem TV. E ele chegou aqui, quero que eu venha aqui para outro assunto. Mas ele ficou aqui revoltado com o posicionamento do manifestante. Direito dele. O espaço é democrático, né? Então, se quiser opinar também, tá, Reinaldo? Não, eu vou fazer uma pergunta ao Caó. Exatamente. Começou o nome mesmo? É, Amaro. Amaro, então vou começar por você que é mais novo. Não, calma, calma aí. Calma, calma. Quem está fazendo o programa é que eu informo o local, Gilson. Me ajuda. O que eu faço primeiro é você. Então, vamos lá. Deixa eu fazer a pergunta a você aqui, legal, né? Olha só, né? Deixou bem claro ali que o protesto ali não é do policial. Certo. É o direito do policial. É um engano que eu gosto. Então, tudo bem. Uma visão tua. Deixar bem claro aqui para proteger o policial. Você já falou aqui agora, já saiu no áudio aí, né? Que o policial faz o quê? Quando protesto, quando tem aí... Quando há protesto, greve de qualquer coisa, o que a polícia militar, esta polícia que está aquartelada lá, faz. Por isso, ela não está aquartelada. Tá. Não pode sair, tá o quê? Ela não entra... O que não pode sair são veículos e equipamentos. Não, ela foi claro. Entrar, entra, só não sai. Equipamentos, veículos. Ela disse que o próprio comandante não sai. Ela falou para você. Não, não. Ela falou para você, que falou para o comandante que ele não sai. Então, presta atenção, o que não sai são carros. Tá, tudo bem. Tá, a tropa pode sair. Aí, quando existe uma greve, o que que esta mesma polícia militar faz para desobstruir a via, para desobstruir o lugar? Ela joga bomba de efeito moral, bala de borracha, tudo que pode, cavalaria em cima do cidadão e desobstrui. Não é assim que ela faz? Se tiver acesso. Qual é a função do policial? Não é assim... Manter a ordem. Não estou aqui defendendo nada, não. E manter a ordem é fechar o batalhão? Isso é manter a ordem? Mas quem fechou o batalhão? A família do policial está... A família. É, manter a ordem? Gilson, olha só. Presta atenção. Você está botando na categoria. Está sendo bem claro. Deixa eu voltar aqui até para a gente poder proteger o policial. O policial está na rua. Então, eu vou fazer o seguinte, Gilson. Ontem o policial estava na rua, tirou aquele cidadão chamado Jeffs, que, olha, pegou um garoto de 12 anos pelo simples fato que o garoto esbarrou nele, espancou o garoto, chegou à beira da morte. Ontem o policial estava na rua e tirou esse cara fazendo o papel dele, correndo todo risco, coisa que ele assumiu, tá? Então, a gente tem que ser justo aqui. Não é o policial, e aí eu estou tirando a responsabilidade, porque amanhã você está aqui, agora você entrou aqui, você está falando como Gilson Pérez, né? Mas é o programa e forma local que está aqui e eu tenho que dar voz aqui no que está acontecendo. aqui não é o policial que está lá. Quem está são os familiares. Ela está bem clara em relação a isso. Ô Gil, se a família estivesse lá naquele momento e aquele policial não estivesse na rua para prender esse menino, ele hoje estaria matando mais três. Sim. Ah, e quem era o responsável? Era a família do policial que está lá impedido dele sair. Eu faço uma pergunta a você, Gil. Uma perguntinha só. Se o patrão não te pagar bem, o que é que você faz? Se você não estiver ganhando bem, acha que o seu salário é pouco, o que é que você faz, Cal? É, na verdade, se eu prestei o serviço, eu quero receber. E se você não estiver recebendo dignamente, o que é que você faz? É. Procura outro emprego? Procura outro emprego. Se eu não estiver ganhando bem, eu procuro outro emprego. Olha, isso é na vida privada, tá? Mas por que na vida privada é diferente da militar? Sim. Isso é na vida do pessoal comum. E sistema público não funciona assim, Gilson. Pelo amor de Deus, você está sempre funcionando. Ah, você não pode pedir demissão do serviço público? Olha só, você está, quantos anos o cara está, olha, qual a função que ele vai exercer? Ele já é funcionário público. Tem pessoas que têm 20, 25 anos com seus direitos sendo interrompidos. Certo? Não, interrompido é outra coisa. Você viu a lista? O que eles estão pleiteando, a do Espírito Santo, a do Espírito Santo está pleiteando aumento de salário de 100%. Direito, então, olha só. É diferente. Olha só. Tirar direito, não. Direito adquirido é direito adquirido. Então, é o que está acontecendo aqui. Não, no Espírito Santo, se é exemplo... Não, 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 presta atenção. Aqui, a única coisa que está acontecendo, adiante, é que os salários estão atrasados. Estão atrasados. É justo? É justo. Agora, fazer o que estão fazendo... Ah, é justo o salário estar atrasado? Não, é justo cobrar. Então, você acha que o cara... É justo cobrar, meu filho. Aqui, olha só. É justo cobrar, então. É justo cobrar. Só que a legislação não dá esse direito do cara a cobrar. Então, mas tem os direitos legais. Aí o cara vai fazer o quê? Mas tem as vias legais para ele cobrar. Ele vai cobrar pelas vias legais e vai esperar como eu, você e qualquer outro cidadão. A lei não é feita para a polícia militar. A lei não é feita para você. Vem cá, e quem está ilegal aí? A lei é feita para todos. E quem está ilegal? Quem está ilegal? O governo que não está pagando em dinheiro. Ah... Aí você vai fazer o quê? Isso seguinte, então, o... Mata o governador. Não pagou, mata o governador. Não, senhor. Não é por aí. Não, não é por aí. Você vai procurar os caminhos. Olha só, você já está fugindo, você já está criando uma situação para descaracterizar ali... Vamos falar de ilegalidade? Aonde está a ilegalidade dos familiares? Falando de ilegalidade. Onde impedia a polícia de sair? Aonde é que está isso na lei? Só? Aonde é que está na lei? Ah, é legal você... Não, Odio. Olha, eu não sei. Eu quero saber aonde está a ilegalidade. A ilegalidade está e a polícia militar não dá o mesmo tratamento. Aí era a família dele que dá a minha, que dá a sua. Se você estivesse fazendo greve, eles soltavam a cavalaria em cima de você. Ele ia de bomba de efeito moral em cima de você. E lá eles não fazem nada. Eles ficam no quartel esperando. Ah, pelo amor de... O comandante do Espírito Santo... Então, gente, eu entendi. O Gilson quer que você, policial, deite a borracha aí no seu familiar. Tire a família, não precisa bater. Ué, mas... Agora, como ele bate... Não, o tratamento não é o mesmo? É o mesmo. Chega lá e diz, nós vamos sair com a viatura e afasta todo mundo. Agora, quando ele faz isso contigo, que você não sai do local, o que ele faz? O que ele faz? Você vê isso diuturnamente na televisão. Olha só. O que a polícia militar faz? Então, eu vou te mostrar aqui. Presta atenção. Olha só, presta atenção. Aí você está transformando um policial em um carrasco. Muito pelo contrário. Em todos os protestos, aqui que eu fui, principalmente na periferia, sempre teve antes um diálogo. Tem protestos? Olha só. A guarda municipal fechou a ponte aqui. Os professores... Você achou direito aquilo? Sim. Direito dele. Eu não acho. Eu não acho. O direito dele termina no começo meu. Então, você está contraditório. Então, o policial tem que ir lá e meter a borracha no... Ele não meteu a borracha não, rapaz. Aonde? Não meteu porque os caras saíram. Não. Teve conversa. É dado conversa. Olha só, presta atenção. Você vai me fazer procurar arquivo para te mostrar diariamente o que a polícia militar faz com os televisivos. Olha só, eu estou te falando... Ou será que só eu que vejo isso na televisão? Não, presta atenção. Você não vê isso. Há o excesso, sim. Aí você tem que ver o excesso, Gilson. Então, vou falar... Por que acontece o excesso, Gilson? Ah, o acontece o excesso... Porque não existe mais diálogo. Porque o comandante chega lá e diz... Vocês vão deixar... Você assistiu. Vocês vão deixar a tropa sair? Não. Ah, tá bom, obrigado. Você não assistiu isso no Jornal Nacional? Vocês assistiram isso no Jornal Nacional? Não assistiu? Você não viu. O que acontece? É diálogo isso, é diálogo, né? É diálogo. Não, vocês não vão deixar. Olha, então nós vamos ter que sair à força. Ele tem que sair para cumprir o dever de cidadão dele. O dever de policial dele, que é me proteger. Ah, a minha família está aqui, eu não vou fazer nada. Mas bota a tua família lá para ver se ele vai deixar sair ou não vai. Tá certo. Bota a tua família lá. Então é a opinião de Gilson Pérez aqui, né, a relação. Então ele não concorda, eu tenho outra visão, é cada um. Aqui é democracia. E a gente acabou aqui entrando no debate. E você também pode entrar nesse debate, né? Você é a favor, você é contra, a gente vai estar aí até para visualizar, tá? Gilson Salles que tem dois pesos, duas medidas aí, né, na ação da polícia em relação a protesto. Tem aqui o ponto de vista dele. Eu só não concordo quando ele fala, né, que bota de um policial de forma carrasco. Certo? Porque eu tenho acompanhado, pelo menos na esfera municipal, que o policial aqui sempre tem... O Tenente Azedir é um exemplo disso. Em todos os manifestos, vai ali e faz o seguinte, vamos esperar a imprensa chegar. A imprensa vai chegar, vai dar evidência ao seu protesto, certo? E aí depois vocês, olha, desobstruem porque vocês estão projicando a sociedade. Então eu chamo ele para fazer o mesmo procedimento. Então, o que acontece? Não está, é a sociedade. Ali, no caso, é o batulhão, é a categoria. É a própria categoria, Gilson. É você, aí você está sendo, né, você... É a própria... É a minha família que ele tem a dele. Então, tá. Pode falar, o Amaro pode falar que o Amaro fez parte aí, né? Foi policial, o Amaro pode falar. É só uma sugestão, né? Foi eu... Conheço um pouco do sistema policial militar. Convivi. É só uma sugestão. Por exemplo, o policial que está cortelado, que fica cortelado porque as esposas, né, familiares, eles estão ali numa empreitada de fazer o manifesto requerendo alguns benefícios, né? Eu acho legal, eu acho que nós temos que dar apoio aos policiais, os bons policiais. Eu me refiro aos bons, tá? Aquele honesto, aquele policial que ele vai para a rua e vai cumprir com a obrigação dele. Tem muitos aí, muitos policiais que a gente pode confiar. Isso é verdade. As esposas, os familiares dos policiais que estão na frente do batalhão, eles têm residência. Eles têm os seus veículos, têm os seus imóveis. Se os policiais ficarem aquartelados, eles podem ser surpreendidos, como também a população também ficar à mercê da, como se diz, da situação. Da violência, né? Da violência, ficar desprotegido. Eu, sinceramente, eu poderia fazer uma colocação de paz entre o policial militar, entre o governo do Estado, o governo municipal e a população. Poderia fazer uma... os policiais poderiam colocar a metade do efetivo na rua e a metade do efetivo ficaria aquartelada. É, mas isso não pode. Os dois lados ficariam... A greve não... Até que... Aí é caracterizado a greve, aí existe a Constituição. Não, escuta bem. O policial, o policial, se ele ficar em casa, ele está faltando serviço. Se ele está no quartel, ele tem esse direito. Isso aí é Constituição. Ele tem o direito, ele tem o direito como policial, que também é cidadão, de ficar quartelado. Se ele está quartelado, ele não pode ser punido, não. Ele está no quartel, ele está de serviço, dentro do quartel. Dentro do banheiro, ele também... é policial também, dentro do banheiro também. Agora, eu poderia, assim, sugestionar, sugestionar, se vai haver realmente essa manifestação que vai abranger todo o município, porque o 25, a área do 25 é muito grande. Poderia, parcial, eles poderiam, as esposas de familiares poderiam entrar assim... Mas já teve isso, já teve essa tentativa. Essa tentativa já teve e não foi atendido. A metade do efetivo na rua e a metade do efetivo... É, desse aquartelamento já vem tentando, já há muito tempo. Você acompanhou o corpo de bombeiro, a polícia militar, há dois anos atrás que teve isso. O corpo de bombeiro ficou, depois a polícia militar ficava parte, a quartelada, todo mundo vinha e parte não saía. Isso já foi feito, já para poder adquirir, para obter o direito adquirido. A família vai, está indo para a rua, está indo para lá, porque já não aguenta mais, já teve várias tentativas. Então, a gente, a imprensa, quem acompanha, sabe. Que eu sabe, que eu sabe que acabou frio do que aconteceu, esse tipo de manifestação, não. Aconteceu várias manifestações. Aquartelado, não. Aquartelado, nós fomos para a rua, teve protesto, fechou o Prado Forte. Não, o que não? É, a Guarda Municipal. A Guarda Municipal... Corpo de bombeiro e polícia militar já tiveram vários protestos. Busca aí, no ano de 2015, protestos. E aí, teve lá, né, uma aceitação, teve vários policiais que ficaram presos. É, a Guarda Municipal, eu vejo que ela errou num ponto. E ela bloqueou toda a via. Ela poderia bloquear, sim, parte da via e deixar a outra parte para que as pessoas, o motorista, que também compreende a ambulância, os policiais militares, estão em serviços, os médicos, uma via e outra via ser bloqueada. Não, é Cabo Frio. Para fazer a manifestação disso. Cabo Frio bloqueou. Mas bloquearam toda a rua? Não, não, não. Teve a parcial? Era parcial, era parcial. Era parcial. Foi bloqueado tudo parcial. Fui lá, eu estou acompanhando, eu estou na rua, eu posso falar porque eu vi. A Guarda Municipal, ela fazia intermitente, fechamento intermitente. Ficava 20 minutos, liberava. Se viesse corpo de bombeiro, policial, qualquer coisa para atender a população, era automático. Era automático. Era parcial. Parcial. Eu estava lá acompanhando, era parcial. Vamos falar o que eu vi, o que eu acompanhei. E eu estou aqui, falando de município, Cabo Frio. Não estou aqui para defender ninguém, não. Eu estou aqui para mostrar o que aconteceu. Não estou aqui para defender polícia, não estou aqui para defender nada. Eu estou aqui para me levar, aí até para que as pessoas possam ter entendimento. É direito de todos, tá? Você deve ter feito falar muito em Aquino do Papa, lembra? Que é o policial aqui. O Aquino do Papa saiu preso daqui, em protesto aqui. Que é aquele cara que quando o Papa esteve aqui, que era do 25º Batalhão, isso há tempo atrás, e ele entrou na frente do Papa para pedir ao Papa que lutasse pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, daqui de Cabo Frio. Ele é de Araruama, mas é do 25º Batalhão. O Aquino saiu preso. Teve outros policiais aqui em 2015, no protesto, já reivindicando boa parte aqui do que foi mostrado aqui hoje. Então já se tentou. Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, o pessoal já vem tentando. E na verdade o que precisa é o nosso poder público respeitar as instituições, os poderes adquiridos. Eu acho que falta isso aí. O que falta é esse entendimento. Hoje nós não temos cultura, não existe a cultura da ética e da moral de não ter necessidade de um homem, da presença física de um homem para estar me olhando, certo? Eu não preciso que aí, dependendo daquele homem que estiver ali, eu faça o que eu quero. O retrocesso está nisso aí. O que a gente tem que pensar é o que você está fazendo. O que você está fazendo, esse papel teu é usando a tua força, usando a tua cultura para estar unindo força para formar cidadão. É isso que a gente precisa, certo? E entender, quantos militares estão morrendo aí? É fácil agora falar do excesso do policial. Você imagina o estresse que é do policial trabalhar na rua. É uma profissão atípica, que ele anda armado. E isso, dentro da natureza nossa, do ser humano, que é o único ser vivo do mundo que mata por prazer. O cara tem que ter um controle emocional muito grande, que ele tenha um equipamento a mais, que é para dar a sensação de proteção. Só isso aí já é complicado para fazer. Então, o que tem que se pensar é trabalhar a nossa cultura. É fazer isso aqui. Hoje está aqui, eu peço desculpa a vocês, Caó. Não, não. Porque acaba. E o assunto é importante. O assunto é importante. A gente já está aqui, já estamos aqui há quase duas horas e meia aqui no ar. Mas é muito importante que as pessoas façam a colocação dela. O Gilson faz. Aqui é meu amigo, tá, gente? Porque a gente, às vezes, discorda de certa ponta e a gente usa a ferramenta para formar opinião. Tá? A gente vai voltar para aqui. Vamos deixar aberto aqui para vocês voltarem outro dia. Por favor. Eu volto a afirmar. Você entendeu? Eu volto a bater na mesma tecla. Eu acho que a situação é grave. O Espírito Santo, a população já está convivendo já com a violência em excesso. Eu acho que o diálogo, ele deve continuar. O diálogo deve ser feito entre o comandante, entre o governador. Deve ser... E eu ainda insisto em dizer que precisa haver um consenso dos parentes dos policiais militares de que a tropa, ela fique uma parte aquartelada, com todo o direito. As reivindicações que eles estão fazendo realmente são muito justas. E nós vivemos num país rico. Essa é a grande verdade. O Brasil é um país rico. Não vamos entrar nesse assunto. Agora, eu vejo assim, eu faço um apelo aí, os amigos aí, que alguns me conhecem, os parentes, alguns policiais, alguns companheiros também me conhecem também, e que o bom senso, e que haja aí uma divisão aí. Uma parte dos companheiros na rua, outra parte aquartelada. E eles, eu creio que dessa forma, vai haver aí um equilíbrio entre as partes. Eu apelo isso para vocês, porque também sou comunidade também, sou civil. Já pertencia ao governo, mas hoje eu sou civil. Sou um artista prático. E a violência, gente, ela gera violência. Vocês não se esqueçam disso. Tá bom? Cabo Frio é uma cidade pacata. Ainda é uma cidade pacata. Ainda é uma cidade boa de se viver. Eu creio que o bom senso, o diálogo, o diálogo entre as partes é importantíssimo. Se a polícia militar não tem violência sem ela... Eu quero pedir desculpa aqui, você está, acabou que a gente voltou aqui. O Caó, você é meu amigo, pessoal, nosso vizinho ali, morador ali da Reserva do Federal. Estou muito feliz por você fazer parte aí desse grupo que quer contribuir. Você sempre contribuiu, mas agora de uma forma mais próxima. Eu quero te agradecer por essa oportunidade de você estar aqui. Se você fizesse uma pergunta, eu falava... Agora não dá mais tempo, a gente já está uma hora. Você pode saber o curso que ele fazia no TAI para as crianças, não é que está? Eu vou fazer o seguinte, Diego, porque não dá tempo mais aqui. Você vai voltar aqui, acabou que a gente vai voltar aqui para a gente falar disso aqui. Só dessa imagem aqui, rapidinho. Tá, tá, eu falo assim. Só para a gente falar dessa imagem, que aqui representa a sua família, né? Rapidinho, por favor. Fala para mim aqui, rapidinho. Aqui em cima tem a minha filha Vitória, né? Ela aí, hoje ela tem 18 anos. Na época, ela estava aí com seus um ano, um ano e alguma coisa. Bebezinho aí. Esse quadro, na verdade, quando ela tiver a casa própria, vai para a casa dela. E aqui embaixo tem o meu filho Davi, né? Hoje tem 12 anos. E aqui é a minha avó de criação, que morava lá no retiro. E o nome desse quadro é Encontro de Gerações, né? A pele de terra do meu filho Davi, né? E a pele da minha avó, Vó Lica, né? Toda aí enrugada. Então, eu achei interessante. Enfim, estou feliz. Conseguiu representar isso, né? É, está aí. Inclusive, esse quadro é um quadro inacabado, que eu comecei até a chorar quando eu estava pintando esse quadro, daí deixei. Ele não está nem assinado. Ah, não está acabado ainda? Não está acabado e... Agora é o seguinte, é a história dele. Como é que você... Isso fica na memória? Porque você não mantém uma imagem dessa, né? Essa é uma imagem criada, você... Foi um momento ali que você viu, guarda isso e joga para a tela? É assim que funciona? É, hoje com o avanço da tecnologia, da era digital, então hoje a gente anda com o celular, está fotografando tudo. Ah, está certo. Mas aqui eu fotografei esse momento numa máquina fotográfica e depois eu reproduzi minha tela. Está certo, né? Amaro, fala aqui da sua obra, que a Amaro trouxe aqui algumas obras, né? A Amaro já esteve aqui com a gente também, trazendo outras obras de artes, né? E agora você está vindo aqui na tela da outra vez, foi alguma, né? Foi um artesanato que eu trouxe e a base de reciclado. Pode abrir o que eu falo. Foi o artesanato. O artesanato, né? É, a base de reciclado, reciclado, que eu trouxe e apresentei aqui no teu programa aqui há alguns meses atrás, né? Sim. Acho que é ano passado, né? Dá, deixa eu mostrar aqui. Pode mostrar aqui. Esse aqui é um quadro. Isso aqui pode ser caracterizado aqui como abstrato? Olha, na verdade, ele se enquadra na geometria. Vamos dizer assim, uma geometria futurista, porque esse quadro, se você levantar ele um pouquinho... Não pode ficar sentado lá que ele vai... Está mostrando, está refletindo aqui na mesa. Ah, dá. Deixa eu tirar ele. Não, é mais acima, para cima um pouquinho. Isso, isso, isso. Não, não dá não, porque aqui é por causa do jogo lá, não sai não. O título desse quadro é uma... Eu não sou engenheiro não, mas eu tenho uma linha de engenharia. Engenharia geométrica, vamos dizer assim, futurista. É uma cidade flutuante. Ah, que excelente. Muitas cores. Pode deixar. São muitos traços. E se você olhar bem, você vai ver carro ali, você vai ver edifícios, você vai ver estrada, você vai ver semáforos. Enfim, é uma bela tela, entende? É uma bela tela. Pode deixar a imagem aqui. Está vendo, tá, gente? Está vendo? Não, deixa solto. É um trabalho, é um trabalho, como o Caó falou, é um trabalho que não perde para a arte internacional, não. Tá, gente? Nós temos artistas lá no espaço cultural, inclusive o próprio Caó, que não está falando dele mesmo, mas é um grande artista, é uma pessoa que já viajou. E ele sabe, ele confirmou pessoalmente que o nosso trabalho é um trabalho de nível internacional, tá? Você comprar um quadro no espaço cultural, você está levando para casa, uma grande obra para casa. Está assinada pelo próprio artista. Aqui dá para visualizar, né? Deixa eu rapidamente falar sobre esse trabalho aqui. É bom, é bom? Sim. Dentro da experiência, tem que... Eu sou bem sucinto, bem sucinto. O que me chamou a atenção de Amaro, vocês podem perceber, né, que a linha dele em relação a mim é totalmente diferente. É porque o Amaro é um pintor de ritmo. Você olha o quadro dele, você vê volume, você vê ritmo, você vê virtude. O Amaro é um pintor de virtude. E ele já pintou mais de 5 mil obras, sabe? Vale ressaltar isso aqui. E se eu olhar hoje a obra de Amaro, eu posso ver um quadro dele do outro lado do mundo. Eu sei que é ele. Então, o que me chama a atenção no artista é o continuismo. Quando ele pinta, ele tem uma marca. E isso é o artista. E quero deixar aqui esse registro, né? O Nexo é um programa muito assistido e visto que, na verdade, muitas pessoas pensam que pintar abstrato é fácil. Pintar abstrato não é fácil. O abstracionismo é uma das coisas mais difíceis que tem de ser pintado. Inclusive... Aqui é uma tela, né? Que representa aqui... Exato, exato. Eu estive na França, no berço do impressionismo, e você vê uma obra do Claude Monet, no final da vida dele, a obra dele estava quase abstrata. Vi isso agora lá no Museu do Louvre. Então, quando você olha para o quadro do Amaro, você vê a harmonia cromática. Você vê o azul, que é uma cor primária. Você vê o laranja, que é uma cor secundária. Você vê o azul, que é uma cor fria. Você vê o laranja, que é uma cor quente. Então, existe ali, não foi aleatório, existe toda uma técnica. Então, não é jogar tinta em uma tela e pintou e para decorar. Eu não vejo pintura para decorar. A pintura é muito mais do que uma decoração. Então, por isso que ele está lá no espaço cultural e tem quadros de qualidade. Não só ele, como tantos outros. Agora, para a gente fechar aqui... Amaro, como é que faz? Ah, tem outro aqui, ó. Esse aqui já é mais um... Esse aqui é bem polêmico. Esse quadro é bem polêmico. Porque o título dele, abertamente, eu vou citar aqui o título desse quadro. É Boca de Fumo. Boca de Fumo. É Dia e Noite, Luz e Trevas. É, Luz e Trevas. É o complemento da temática desse quadro. Que a gente pode observar, não sei se... Pode observar. Não, pode deixar que ele vai pegar. Pode deixar que ele vai. Ou seja, observe que existe aqui nações, pessoas de várias partes do mundo, porque a droga não tem fronteira. Ela está no mundo inteiro. É uma realidade. Eu sou de Cabo Frio, então, eu falo de Cabo Frio, mas, com certeza, a droga está no mundo inteiro. Então, aqui tem olhos verdes, tem azul, tem gringo aqui, os nossos amigos que nos visitam, e também são consumidores de drogas. E a droga é polêmica, porque nós sabemos muito que o governo de todo mundo é gasto uma soma de dinheiro fabulosas no combate à droga, mas existem consumidores. Porque, se não existisse os consumidores, com certeza, não existiriam os vendedores e também os que plantam e comercializam a droga. Então, aqui nesse quadro, ele é triste. Ele é um quadro muito triste. Você pode observar que as pessoas, a figura das pessoas, não é uma figura de alegria, mas de tristeza, de tédio, de pessoas aqui completamente drogadas. E por que luz e treva? Porque a boca de fumo funciona dia e noite. Infelizmente, a gente vê pessoas de alta sociedade, carros novos, carros importados, e a boca de fumo não para, né? Eu não estou aqui fazendo apologia à boca de fumo, não, tá, gente? Está retratando a realidade, né? Eu já fui usuário de cigarro, bebida, mas, graças a Deus, eu não entrei no caminho da droga, né? A droga ilícita, né? E eu me sensibilizo, me sensibilizo muito com as pessoas que estão nesse vício. Tem cura, tá, gente? Tem cura. Eu posso dizer que Jesus pode te curar, é o único, tá bom? Tá certo. Ô, Amaro, você está tendo a possibilidade de expor isso lá no espaço cultural, né? Essa tela, ela estava lá no Teatro Municipal e chamou muita atenção das pessoas, né? Eu estou um pouco emocionado. Pode botar para fora o coração que está chegando. Eu estou um pouco emocionado, né? Na arte ainda não foi dita... Na arte não foi dita a última palavra e jamais será proferida. Quando todo mundo pergunta o que é arte, eu estou ouvindo o Amaro explicando a sua obra, a arte, na verdade, ela tem que... Ela tem que... Você tem que gostar, você tem que olhar, né? E ela te falar alguma coisa. Então, eu estou vendo que o artista falando sobre a sua obra, ele se emociona. A arte, ela tem que trazer isso. Emoção. Emoção. Tocar na alma da pessoa. E pode ser... E aí tem muito também da minha visão, né? Eu posso olhar para isso aqui... Sim, sim. E ter uma leitura. Ele já tem um título. Sim, sim. E pelo título eu posso viajar, viajar nessa mensagem dele. Esse é o papel. Sim, sim. Eu já pensei de uma outra forma. Sim. Isso, isso, isso é bacana. É isso que é arte. Por isso que ninguém vai definir ela nunca, né? E só para terminar, eu gostaria de dar um abraço, mandar um abraço, né? Para todos os... O pessoal do Espaço Cultural, Maria Artesanato, Eliane Guedes, Sandro, Márcio, o pessoal que trabalha conosco, as meninas unidas pela arte, né? As meninas artesãs que são assim fabulosas, a dona Zenilda, o seu Elcio Cravo, Aline Lobo de Mendonça, a todo do Espaço Cultural. É muito nome, né? É, é muito nome. Agora, Rinaldo, para enfechar aqui, Rinaldo, mas primeiro agradecer a vocês, né? Obrigado, obrigado. Obrigado aqui. O Gilson que faz uma pergunta sobre a aula que você dava no Carta para as crianças, né? Isso continua, né? É, daqui, eu creio, né, que nós já demos início a uma conversa, que daqui a três meses vai estar funcionando lá no Espaço Cultural, aulas de pintura, tanto para crianças de sete, a partir de sete anos, a partir de sete anos, né? Vai para o Espaço Cultural, né? É, para o Espaço Cultural, né? E lá nós temos excelentes professores, tá? Aline, Candi, o Ivan Mourinho e o pessoal do artesanato também, como Eliane Guedes, que também vai dar aula de artesanato lá. Pô, mandar um abraço para o Eliane Guedes, né? É, Eliane, parceira. O Ricardo Varela. Varela, que hoje é diretor... É diretor de divisão de cultura da nossa Câmara. Da Câmara Municipal. Gente, gente da melhor qualidade. Exatamente. O cara é. Ficou de vir aqui, né? Ricardo Varela. Um abraço, um amigo. Eliane, estamos com saudade. Eliane tem um programa sensacional, né? Trazendo arte aqui. Muito bacana. Estamos com saudade da Eliane, tá? Por favor. É, para encerrar, amigos, esse quadro, ele causou um impacto muito grande. Eu, inclusive, fui procurado para falar sobre essa temática e as pessoas que tiveram a oportunidade de ver esse quadro, ele falou, você é um cara corajoso, você é um artista corajoso porque esse título aí, ele, na verdade, ele está no íntimo de cada um de nós. Então, não precisa dizer mais nada, né? As pessoas olhavam com muito carinho e refletia e muitos faziam um comentário e outros ficavam quietos porque a gente sabe que existem muitos consumidores, infelizmente, de droga e ainda estão anônimos ainda ou estão iniciando e existe uma fase da droga, né? Então, eu fico feliz de estar tocando em um tema, né? E eu me sinto também muito feliz de estar aqui com os amigos, o Cauó e os assistentes aqui do Dio e o próprio Dio. Eu fico muito feliz de estar assim, e você que é jovem, né? Você está pensando em entrar na droga ou receber um convite, né? Você ainda não está ainda com uma formação psicológica ou psíquica formada, você deve dizer não, tá bom? Deve dizer não. Então, esse trabalho meu é um trabalho corajoso, tá bom? Mas é para o bem, tá bom? Agradeço muito aos ouvintes, aos amigos que nos prestigiam e eu reforço até o pedido do Cauó. Você, meu amigo, você que é apreciador de arte, você pode procurar o espaço cultural, interagir com os artistas, conversar. Você também, meu amigo, que você é colecionador de arte também, eu te convido também a você comparecer e você que é crítico de arte, você que está na cidade nos visitando e você vai se surpreender com o novo espaço cultural. Muito obrigado. Tá certo. Obrigado você aqui, Amaro, mais uma vez. Cauó, só para a gente encerrar, como é que faz? O artista que quer também participar, quer ocupar aquele espaço, quais são os caminhos, Cauó? Bem, nós temos uma ficha de cadastro, a pessoa nos procura no espaço cultural a partir das 17 horas e faz ali o preenchimento do cadastro, da ficha e fica na fila. E nós estamos estudando a possibilidade de termos um espaço, um espaço temporário para que as pessoas que não tenham um espaço vago, para que ela possa estar se expondo no seu trabalho. E aí, quando um espaço vaga, isso acontece, a gente dá uma olhada na ficha e esse artista então vai estar expondo conosco lá. Tá certo. Agradecer. Vamos marcar aqui mais outra vez. Eu quero deixar aqui, Cauó, esse espaço aqui como uma extensão, a Jove TV, dentro do programa Informa Local, como uma extensão da explanação de tudo que estiver acontecendo no espaço cultural, tá? Se tiver artista lá para estar trazendo aqui, vamos marcar. A gente vai ficar agora, vamos dar um período agora, até que está avisando o pessoal, vai ficar um período agora de recesso, nesse período agora de fevereiro, certo? A gente está sempre brincando aqui com o Léo e tal, mas é isso que vai acontecer. Vai ter um recesso, principalmente no programa Informa Local, no período de fevereiro. Provavelmente a gente deve parar na semana que vem, só deve voltar depois do dia 10. Mas a gente vai estar aí na rua, né? Então a gente vai dar uma parada no estúdio, a gente não pode parar na enfervescência aí, como a gente já tem um domínio mais ou menos aqui de trazer informação, a gente vai estar trazendo. Mas depois disso, a gente vai estar aqui. Vou lá fazer uma matéria direta lá no Espaço Cultural com você. E também, aquele artista que, porventura, a gente não tem um espaço para ele estar expondo as suas obras, mas a gente vai ceder o espaço para que ele esteja pintando ao vivo lá, ele pode deixar seu cavalete. Nós temos uma sala de reserva técnica para deixar o cavaleteiro, o material dele. Ele pode estar lá expondo o seu trabalho, pintando em logo. É uma forma dele fazer uma propaganda, né? Divulgar o trabalho dele. Então, é para o artista. Você, não importa, né? Você, do Jardim Esperança, daqui do Centro, enfim, não importa de onde você seja, aqui na nossa região, nos procure lá. Será um prazer. A gente ceder o espaço para você divulgar o seu trabalho. Você é artista, né? Tá certo. Ok? Amaro, meu amigo, mais uma vez obrigado. Caó, o pessoal que está ligado com a gente aqui. Hoje a gente, né, avançou aqui, né? Gilson Pérez vai estender o programa. Provavelmente vai trazer esse assunto na próxima semana, né, Gilson? Vai trazer. E fica acompanhando. E eu, com o Gilson, que se ele depender, a gente vai buscar imagens, a gente vai estar aqui, até para elucidar o que estiver acontecendo. A gente vai acompanhar o nosso papel. Claro que a gente fica frito. É uma situação complicada. Nós estamos falando aqui com pessoas. Hoje, a violência não é exclusividade de lugar nenhum, tá? Não é que eu moro na periferia que eu vou ter que estar mais preocupado do que Gilson que mora aqui na parte central. Essa violência já tomou conta, certo? Pois é, aqui, olha só. Eu mostrando isso para vocês, aquele rapaz, né, conhecido como Jefferson, agora está aqui, tem um vídeo, mostrei para você, aí, que ele foi preso. Ele foi preso, está aqui, olha. Foi preso, está aí no RC24H. Mais uma vez, uma ação da polícia, parabenizar. Tem um vídeo, aí, da Renata Cristiano, no momento que eu fui preso. Ele é do Rio Grande do Norte. E, segundo, ele já era um fugitivo de lá, né, assalto à mão armada. E, olha, o cara, né, o cara, normalmente, o que que ele fez? Porque o garoto esbarrou nele, vinha, esbarrou nele e ele espancou o garoto, e o garoto ainda correndo risco, aí, de morrer, lá em Araruama, no Hospital Regional. Exatamente. Então, deixa eu trazer aqui, olha. Vamos aí, ó, RC24H, nós temos aqui também, né, o Fique Bem Informado, tem muita notícia aqui hoje. E, olha, traz aqui, né, em destaque, um morador de Cabo Frio que foi preso, aí, com mais de 70, 60 quilos, aí, de maconha. Tá? Olha, tem como mostrar essas imagens aqui? Vamos ver aqui? Tá aí no Fique, fica bem informado aí, ó. Olha só, tá aqui, Diego, conhecido aí como DG, certo? Ele foi preso, claro, a polícia fazendo um trabalho de inteligência, aí o comandante do 35º Batalhão, lá de Macaé, que conseguiu tirar de circulação. Segundo informação, esse cara aqui, esse rapaz aqui, seria dono dessa droga e foi pega com ele todo esse material. Ele estava instalado em Silva Jardim, já domina boa parte aqui da região, no tráfico de drogas e estava também querendo dominar lá aquela área de Silva Jardim. Então, todo esse material foi tirado de circulação aí ontem, tá? Então, você pode acompanhar essa notícia aqui e muito mais através aí do blog Fique bem informado. Leonardo, obrigado, tá? Obrigado. Gente, olha, vou agradecendo vocês, primeiro pela paciência, tá? E depois pela audiência, tá ok? Vou sempre estar convidando você a participar aqui comigo, tá ok? Bora. Vamos fazer o seguinte? Vou ficando por aqui hoje e vou deixar pra vocês o que eu tenho, né? Que é desejar uma boa sorte, aí desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Isso sim, se nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso permitir. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho